Fala galera linda, eu sou o Arte Congordão e estou aqui com vocês para bater um papo nesse pod pré, pod pré. Esse pod pré que é um projeto sensacional aqui, voltado para você, nosso lindo, nossa linda, nossos estudantes. Estamos aqui para bater um papo sobre o nosso Simul Enem, mas muito mais do que bater um papo sobre o Simul Enem, a gente vai bater um papo sobre a vida, a gente vai dar boas risadas, a gente vai conversar, sabe com quem, sabe com quem, sabe com quem? Com essas lindas, essas maravilindas, essas supimpas, a nossa querida professora Marta e a nossa querida professora Monique e a gente vai discutir aí as linguagens, as línguas. Como você está professora Marta, como você está professora Monique? Olá meus queridos, estou muito bem, Godó, muito obrigada. Vamos arrasar nessas dicas, hein Monique? Isso mesmo. Olá chicos, estou bem, estou muito feliz de a gente estar aqui nesse bate-papo para comentar, além de falar da prova do Enem, para a gente comentar da prova do Simul Enem. E foi preparada com muito cuidado, muito carinho para vocês, para que vocês possam de fato praticar e testar os seus conhecimentos para no dia da prova arrasar. Você que está em casa, você tem que estar ligado, você que está nos ouvindo, você tem que estar ligado que o Simul Enem nada mais é do que isso. É uma preparação, é simular para que você possa ter uma noção do que vai aparecer na prova. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Olha, essas meninas aqui, elas fizeram uma prova daquele jeito que vai aparecer no Enem. Elas vão dar aqui para a gente hoje um spoiler desse Enem. Falando em spoiler com o Enem, vamos lá. Diz aí, revela aí o segredo aí. E tem uma bola de cristal aqui agora para a gente poder olhar para ela e dizer qual é o segredo aí desse inglês e desse espanhol aí na prova do Enem 2022. Interessante você usar esse termo, bola de cristal, porque a gente que é da área de línguas estrangeiras, a gente nunca consegue adivinhar o que de fato vai vir na prova. Porque é uma prova de atualidade, de cultura, de conhecimentos gerais. E aí a gente não sabe exatamente o que é que o examinador vai abordar. Mas a gente já sabe, os gêneros textuais abordados, a gente já tem de provas anteriores, uma experiência de quais temáticas que eles abordam na prova, não é, Marca? Isso, e assim, fica meio como se fosse uma receita, porque grande parte das questões, sempre vem aquele texto, sempre vem aquele ânimo publicitário, sempre vem assim, as chaves, elas têm um tempo que não caem, mas assim, a gente torce para que assim, elas não caem. Não estão aparecendo chaves nas provas nos últimos anos. Nos últimos anos, a gente percebe que não tem vindo chaves e tirinhas, o que eu acho que empobrece a prova, porque é mais um gênero textual que deixa de ser abordado, que deixa de ser explorado. Mas a gente tem que ficar sempre preparado para o que vier. Então, a gente coloca no nosso caderno, no caderno do pré, a gente coloca questões de chaves, de tirinhas, questões com humor, né? Aquele humor mais sarcástico, que é bem peculiar desse gênero textual. E a gente aposta nele também. Se vier, nosso aluno vai estar preparado. Eu ainda acredito que não tem uma falta. A Mafalda, a Mafalda, a Mafalda não está aparecendo. A Mafalda é um ícone, né? É o ícone espanhol. Saudoso e tira. É isso. Mas assim, por mais assim que não venha para ele, mas assim, você percebe que toda a questão da prova, em questões de textos, em trechos de música, em poemas, poesias que vêm aparecendo, eu acho que o que importa muito, se o aluno vem preparado com as técnicas que os nossos professores dos povos preparam direitinho, eu acho que o aluno vem embasado com essa prova. Porque é como a gente diz, e eu sempre digo nas dicas, quando a gente vem com aquela técnica de concurso, embasado com aquela licença feita, a gente já vem mais preparado com essa prova. Então, devido o que vier, só você ter um conhecimento prévio legal que vai dar para você. Marca Colón, a palavra-chave, que são técnicas de resolução da questão da prova do Enem. Essas técnicas que têm que estar aliadas ao conhecimento. Porque não basta só você deter o conhecimento se você não tem a técnica, se você não domina a técnica, para resolver as questões da prova de língua estrangeira. E hoje nós vamos falar também sobre essas técnicas. Legal. Falando em técnicas, eu tenho uma curiosidade, é uma coisa minha, né? Como é que está a gramática na prova de você? Isso está sendo cobrado? Está se trabalhando alguma coisa? Diretamente não. Diretamente a gramática, ela não é... É uma coisa que preocupa muita gente, né? Não foi, na verdade, cobrada no Enem, a gramática diretamente. Mas, com essa questão do embasamento das técnicas, quando o aluno tem um conhecimento gramatical básico, ele tem mais pé no chão para dizer que a alternativa correta é aquela. Que o enunciado aquele, por exemplo, eu me lembro muito bem de uma questão do Enem, se não me falha a memória, 2020, 2020 eu não me lembro bem, mas falava num conteúdo gramatical, no inglês, chamado verbo modal, que se o aluno entendesse aquele modal ali, que ele era exclusivo para crítica, falava sobre a questão das mulheres, quando dizia que as mulheres não devem se calar, as mulheres devem falar que era um chande, então isso aí já dá, e tem até onda na vida. Isso é uma sugestão, palavra-chave para a gramática. Então, assim, se o aluno não soubesse muita coisa, mas ele ia ligar uma coisa com a outra. Não é primordial, mas é uma base para o aluno que quer estar mais preparado. A gramática, ela não vem sendo cobrada de forma direta, mas eu ressalto sempre para o estudante que é importante ele estudar a gramática para ele conseguir explorar o texto, principalmente aqueles textões que só tem linguagem verbal. A gramática, você tem que saber as verbas, as conjunções, muito importantes. A diferença de muito, muito, por que é diferente, o que, qual a aplicação deles. É importantíssimo estudar a gramática, ainda que ela não venha sendo cobrada de forma direta. Se você não sabe gramática, dificilmente você vai conseguir explorar um texto de forma rápida e correta. Tem a questão do vocabulário também, que deve ter, né? Que funciona de uma maneira completa, né? Para o estudante construir vocabulário, a gente recomenda leitura. Porque a prova é leitura, né? A gente sabe que a prova é basicamente de linguagem verbal. Toda ela, em todos os componentes. Então, para ampliar vocabulário, não tem outro jeito. É ler, é consumir conteúdos naquela língua, como filmes, música. Eu gosto muito, muito mesmo, de indicar. Para que assistam séries que todo mundo gosta. Assista no idioma espanhol. Ou coloque no português o dublado. E coloque a legenda em espanhol ou em inglês para você praticar. Interessante. Eu acho que isso é... Eu acho que para eles que estão lá ouvindo, assistindo a gente, eu acho que é primordial, né? É buscar meios e ferramentas. Eu acho que é a questão da série, dos filmes. Que é uma coisa que está muito ligada a nossa geração, a juventude aí, né? Então, acho que é uma referência bacana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desculpa, mas eu vou perguntar. Tem uma galera que tem aí aquela famosa opção, aquela famosa escolha. Pode escolher entre inglês e espanhol. Essa escolha aí é porque tem um mais difícil, um mais fácil? Como é que é isso aí, Nara? Como é que funciona isso daí? O que vocês pensam a respeito disso? Quando eu vou orientar o estudante para ele escolher uma língua? Porque tem gente que acha que é mais fácil... Desculpa, Monique. Tem gente que acha que é mais fácil o espanhol, né? Não faça isso na cabeça. Eu acho que faça isso na sua cabeça. E muita gente pensa que o espanhol é mais fácil. É isso? É uma língua. E aí, a ilusão. Eu, sempre que eu vou orientar o estudante, escolher uma língua estrangeira, escolha aquela com que você tem maior identidade, com aquela que você tem afinidade, com aquela que você vai estudar com prazer. E aquela que você consiga colocar no seu dia a dia com prazer. Não vá achando que é mais fácil, porque o que você tem afinidade, o que você tem identidade, acaba tomando-se mais fácil. E eu também costumo dizer muito aos meus alunos, bem na época da inscrição, eles vão... Quem está me ouvindo aí vai lembrar que eu falava só. Antes da inscrição, vocês peguem três provas de determinado ano. Tipo, três provas de anos, enfim, do Enem. E responda, tanto a do espanhol quanto a do inglês. Se a que você vê que você tem uma dificuldade melhor, é aquela que você mais identifica. Não vá com essa história assim, ah, porque é pulando isso. Ah, porque é desse jeito. Então, eu tenho muitos alunos que já me disseram, ah, Titi, eu me arrependi muito, porque eu ouvi pulando e escolhi tal coisa e vi que realmente eu ia me sair melhor na outra, né? Isso é muito individual. É. Então, escolha individual e pessoal. E tem espaço para todos. É, e o pessoal tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes, não, eu vou pro espanhol porque é mais próximo do português, assim, não é? Mas corre o risco, aí talvez ele está entrando... Corre, porque no espanhol a gente tem os aquelas semânticas. Isso que são os sócios cognatos. A gente tem as expressões idiomáticas, que eu ressalto, tem caído bastante nos últimos anos. Tem pelo menos uma questão na prova de espanhol. Tratando de expressão idiomática. E expressão idiomática, ela pode até parecer bom português, mas ela vai indicar uma coisa completamente diferente. Você só vai compreender pelo contexto. Entendi. A galera ficou curiosa aí. Expressão idiomática. Toma assim, lê um exemplo, professora Monique. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo da língua portuguesa para você entender. A gente fala muito... Eita caramba! A gente sabe o que significa. Eita caramba! Principalmente pela informação que a pessoa dá. Mas você vai traduzir isso para uma língua estrangeira, para você explicar o nativo daquela língua? Não tem tradução? Eu acho que nem que a vaca pulsa. Nem que a vaca pulsa. Isso. E a gente não consegue explicar, traduzir literalmente para outra língua, para explicar o nativo daquela língua. A gente vai explicar pelo contexto. E a expressão idiomática tem caído no Enem para que você compreenda o contexto. Por isso é preciso estudar gramática, estudar o vocabulário e acabar com essa ilusão de que existe uma prova mais fácil, uma prova mais difícil, porque não existe. Eu acho que é aquela que é mais fácil para você. Interessante. Cara, eu não resisto. Eu não vou resistir. Mas também tem aquelas palavras que são com duplo sentido, né? É. Por exemplo, Monique está embarazada. Embaraçada. Não estou embarazada. Não está, não. Não estou aí. Mas você está aqui tímida, diante da situação aqui de gravar. Estou embarazada de timidez, não sei o quê. Não. Embaraçada, em espanhol, significa grávida. E existe essa confusão. Esse exemplo que você deu para ilustrar é bem comum, mas existe muito essa confusão da gente... São as palavras heterossermânticas que eu falei. Elas parecem com o português. Não parecem aquele significado, mas é um significado completamente diferente. Foi do Cargato Sapa. Misericórdia. Foi do quê? O que? O Cargato Sapa. Cara, a imagem mental aqui é a pior possível. Você que está ouvindo aí, a imagem mental é terrível. O Marcos sabe o que eu pedi a ele? Servi para perguntar se eu posso pegar o paletão dele, o termo dele. Ufa! Obrigado, Jesus. Então, tenha cuidado com essa ilusão de que o espanhol é mais fácil, de ser mais parecido com o português. Se for espanhol, se for inglês, você precisa estudar na mesma forma. Eu sempre falo assim, no sábado anterior à prova, pelo menos no sábado à tarde, dê uma passada de olho naquela lista no Google. Escolheu espanhol, coloca lá, falsos combinados da língua espanhola. Escolheu inglês, coloca lá, falsos combinados da língua inglesa. Você passando o olho ali, você vai ver que essa tardezinha não foi perdida. Aí aparecem os números que mais... Eu lembro de uma prova de inglês que tinha lá a palavra constant. E aí, uns alunos diziam assim, você não vai porque eles já vão acostumados a aquilo. Eu não sei nada. Vocês falam que ali tinham várias fantasias, ou seja, vários figurinhos de determinados países. Tinha uma odalista, tinha um indiano, tinha um mágico. Então, constant, em inglês, é fantasia. Lembre-se que a gente, quando vai para um bloco, né? Precaju, aracaju, reloj, reloj, você vai o quê? Customizar a sua camisa. Customizar a fantasia, exatamente. Entendeu? Você vai fantasiar. Então, existe tanto inglês. Acho que o espanhol deve ter mais do que em inglês. Mas o inglês também tem uma caçadinha. Então, lembre-se de Amanda, minha amiga do avião, do push. Sim. O push. O push. Que a minha amiga não sabia. Amanda, um beijo aí, Amanda. Ela vai te dar uma pergunta. E ela foi puxar, puxar, no banheiro não conseguiu puxar. Lavanda, porque push, em inglês, é apertar ou empurrar, minha gente. Eu tenho muito cuidado. Amanda, você ficou constrangida em rede nacional aí agora, viu? Essa é muito amiguita, viu? Muito amiguita. Teve um ano... Best friend for her. Teve um ano na prova espanhol, que aí eu... Ele está a particular aie, a palavra aie, por isso que é a palavra aie. E os estudantes ficaram com muita gente errou com essa questão. Porque simplesmente eles não sabiam o que era aie. E aie era uma palavra chave para você desviar a questão. Aie é... Veja, não tem nada a ver com o português. E aí você vai escolher o que eu achei, o que é parecido, e não é. E quem não sabia o aie, não conseguiu resolver essa questão. E aí, ficou... E aí, aie se ferrou. Olha, eu estava olhando a prova de vocês, meninas, e você falou que tem muitos textos, muitas coisas. Você, professora Monique, você voltou para lá. Eu tenho aqui, numa única lauda, numa única página, eu tenho duas questões, sendo que uma delas tem um texto gigante. A prova, ela é sempre assim, ela tem sido assim, essa prova muito ampla, de muita leitura e coisas do tipo. Tem algum macete? Eu preciso ler esse texto todo, dominar esse texto todo, ou tem? Olha, tem caído, sim, ultimamente. Tem vindo poucas questões com linguagem não verbal. Deixa eu só para lembrar, linguagem não verbal é aquela que tem a imagem, companhia publicitária, chás, queirinhas, uma outra imagem, um cartaz de filme, já aconteceu mesmo. Eu preciso ler o texto todo? Precisa ler o texto todo. Precisa dominar e saber todas as palavras? Não necessariamente. Nessa hora, você vai aplicar as técnicas de leitura e interpretação e compreensão do texto. Na prova de língua estrangeira, uma coisa maravilhosa que acontece, é que as questões, o comando da questão, ele vem em português. Isso já facilita muito, porque você pegou o texto lá, não comece lendo o texto, comece lendo o comando da questão, você já vai saber o tema que ele vai explorar ali. Eu também digo, leia a fonte do texto, porque de acordo com a fonte de onde aquele texto foi retirado, você já sabe mais ou menos o que ele vai abordar. Textos não jornalísticos, são textos mais informativos, que apresentam dados. Então, tenham bastante cuidado. E aí, você, quando lê o comando da questão, e você foi para o texto, óbvio que vai ter uma palavra outra que você não vai saber. Mas, não saber essas palavras, essa uma palavra outra, não pode ser tudo, não vai prejudicar se o estudante dominar a técnica de leitura, que é a que a gente ensina todos os dias, os professores de espanhol e de inglês ensinam nos paus, todos os dias. E há enunciados, assim, questões que você acredita. Não precisa nem ler o texto. É mesmo? E simplesmente, com o ato de você ler somente o título, o título, o subtítulo. Perfeito. Já vi várias, várias, várias. Títulos, subtítulos. Leu o enunciado, olhou as alternativas. Isso também acontece muito com a questão de imagem. Às vezes, você não precisa nem ler, nem compreender toda a linguagem verbal. Só a imagem, aquela frase célebre que diz que uma imagem vale mais que uma palavra. Isso aplica-se na prova, sim. E também, por outro lado, algumas imagens confundem um pouco. Isso. Sabe? Porque aí, é o que o Mônica falou, e eu acho que a gente sempre bate a tecla quando a gente dá aula. O enunciado é a chave da questão. Tem alguns enunciados assim, de acordo com a linguagem verbal da questão assim. Aí, vem a imagem, o aluno observa que tem, tipo, a linguagem, tipo, vem um baluzinho, vem um escritozinho embaixo. Então, é muito importante ler esse enunciado. Diretinho. Peguem as suas canetas pretas. Subir. Não tenham medo de riscar a prova. A prova é pra riscar mesmo. Vai riscar, pra marcar as palavras de chave, pra fazer a anotação, quando você tem uma palavra ali, que você lembrou na hora, a palavra é difícil. Você já anota logo, no último acerto, anota no canto da prova. Vai nação. No inglês, lá, a gente tem algumas marcas famosas, né? Algumas marcas americanas, e coisas do tipo. Eu vi que você trouxe uma questão aqui do... Estaduto. Do Estaduto. 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 E aí? É uma aposta, a gente pode dizer, por mais que a Monique diga que não tem bola de cristal, mas, cara, eu acho que a publicidade americana é uma coisa muito forte, né? As marcas dessas empresas, dessas grandes empresas, né? Principalmente, vamos estar aqui nessa questão, assim, já pensou? A Cigana Marta, certamente, está a força. Ah, eu vou soltar 30 mil fotos. Olha só. Mas, assim, você percebe, por exemplo, já puxando para essa questão aí, Godoy, essa questão aí que envolve a Estaduto, muita gente já vai direto em alimentação, mas aí você percebe que tem uma árvorezinha do lado, você vai perceber que essa empresa, ela está lidando com alguma coisa de incentivo à preservação do meio ambiente, aí você já está vendo aí que tem uma questão de um copo, automaticamente a gente percebe que essas empresas, como elas estão, você percebe que já é canudo, muitas já não oferecem mais, e aí o copo, para a pessoa não pegar outro copo em questão de tomar sua bebida, então, esse mesmo copo está, essa questão já puxando, já para o que vocês já responderam, você percebe que assim, é difference, diferença, então alguma coisinha vai fazer a diferença, o que? Então, e isso eles dão aqui, save fire, não é salvar, e aí eu coloquei até uma alternativa que ele tem, salva, gente, é a matança aí do bendito, heterossemático, ou posso combinar, nesse caso, save não vai ser salvar, vai ser economizado, e aí acontece assim, economize sim, ou seja, como se ele desse um desconto, para as pessoas que utilizam, reutilizam esse copo, pelo menos, certo? Então, veja o que é, depreende, ah, outra coisa, Monique, como essa questão, nesta campanha, depreendemos que esta empresa, também não adianta você ir para essa prova, se você não pega, os macetes de vocabulário, do anunciado, ou seja, depreendemos, inferimos, o que é depreender? Entender ao total, inferir, é o que você vai imaginar, compreender, de tudo, que foi colocado ali, então, vão preparar, para determinados tipos de vocabulário, de palavras que estão no anunciado. E esse é o verdadeiro comando da questão, Depreende-se do texto, infere-se no texto, de acordo com o autor, de acordo com o texto, tenha cuidado com esse, esse é, de fato, o comando da questão. E o meu irmão disse, grifem, não tenham pena de gastar essa caneta preta, que não é. Na prova do espanhol, esse texto, eu gostaria de falar sobre ele, é um texto jornalístico, observem a conta, é a conta do El País, um texto grande, como tem vindo na prova do espanhol. Gente, o texto jornalístico, ele traz informações, ele apresenta dados, ele é um texto imparcial, ou pelo menos deve ser imparcial. E aí, veja, a questão ele diz, o texto assim, aborda o tema de maneira, ele está perguntando qual é a função desse texto, é instruir, é explicar, é informar, é um texto positivo, negativo? Tenham atenção ao comando da questão, textos jornalísticos, trazem informações e dados, olha ali o que eu estou dando, serve para a prova de português, para a prova de espanhol, para a prova de inglês, para todas, o texto jornalístico, ele traz informações, ele tem essa característica, de trazer dados e informações, é mesmo de informar. o Enem, ele é lotado de textos, acho que nas provas de linguagem, nas provas de humanas, nas próprias provas de natureza, também estão aparecendo alguns textos, mas veja que vocês não precisam se cansar tanto, se você tem a palavra chave, que a gente diz que é o quê? Técnica. A técnica, ela ajuda muito, para você não precisar, e você ir desviando, esses caminhos, então, tenham muito cuidado, muito cuidado. Eu acho interessante, porque a prova em si, ela é muito parecida, ela tem algumas coisas, que se você olhar, tem um texto um, um texto dois, um texto verbal, um texto não verbal, e de que maneira ele se relaciona, ou de que maneira ele se afasta. A gente vê que tem muitas coisas que são muito semelhantes, muito parecidas dentro desse contexto. Eu acho que, é como vocês falaram, se eu pego provas anteriores, se eu vejo ali, como é que foi a prova aplicada, a gente vai fazendo uma comparação, a gente vai enxergando coisas que aparecem quase sempre, e a gente vai pegando esses macetes. Eu acho muito legal, por exemplo, na parte da prova de Munique, é ver, por exemplo, já falei no inglês, que tem essa coisa das grandes empresas, das grandes marcas, mas no espanhol eu vejo muito forte a questão cultural, de valores culturais, que é legal esse carinha, essa princesa que está lá também, estarem ligados, que podem aparecer, os valores culturais, eu acho que você trouxe aqui, por exemplo, uma receita, é uma receita de paella? É, o texto é sobre paella, mas não é uma receita. Droga, eu queria aprender a fazer paella. É um texto cultural mesmo. Disseram, só um minutinho, fofoca, momento fofoca, dizem que Munique faz uma paella, fenomenal, ela é uma, ela é divina na cozinha, ela cozinha alucinada na cozinha. É, alucinada na cozinha, a gente comeu na cozinha só, na lava-louça, e como dá uma beleza. Esse texto da paella é um texto cultural. Mas você gosta de paella? Adoro. Eu adoro. É uma paella. Parabéns. Com o vinho, com o vinho. Nossa! Um marquês de casa com o chão espanhol. Eu não sei o que é isso, mas o momento de paella já é para a professora Mata. Certo! Então, gente, essa questão da paella é uma questão cultural. Então, eu sempre oriento que os estudantes procurem, você vai escolher espanhol para fazer o Enem? Então, procure conhecer elementos da cultura hispânica, não só da Espanha, mas de toda a comunidade hispânica. Esse texto da paella, eu quis trazer ele porque, olha o título dele, The Don't Devine La Paella. Então, você pode pensar, só de olhar antes, que pode se tratar de uma receita. Mas quando você lê o título, de onde vem a paella? Então, ele já vai falar sobre o quê? A origem. De onde vem esse caso? Como ele se originou? Então, a questão não vai trazer receita. Teve uma questão... É, o enunciado traz até um aperitivo do que é, né? Isso, isso. No enunciado, ele já dá uma explicaçãozinha do que é a paella, caso você não tenha esse conhecimento que deveria ter. Pois é, eu acho que sim. Teve uma questão do Enem, que falava sobre a empanada. E aí... Uma delícia muito gostosita. Uma delícia muito gostosita. E aí... Vai me dizer que a senhorita nunca comeu empanada. A amiga está precisando de dar comigo. Gente, nesse momento, vamos abrir um quadro aqui para... Vamos fazer uma doação no Pix, da professora Marta aqui, para ajudá-la a consumir alguns produtos culturais de outros países. Vamos junto. Uma empanada, velho. Vou apresentar a você todos os pratos que eu conheço da cultura escândida. A única empanada que eu já comi para cá é da sede de Natal. Não é nem empanada. Não, é empanada. A banada. A banada. É a empanada brasileira. Perfeito. E aí, nessa questão da empanada do Enem, tinha um mistrador, uma alternativa, que falava sobre que ele era uma receita àquele texto. E não era. Ela estava falando da cultura. Então, cai bastante. Ah, professora, você não consegue dizer qual é que vai cair na prova. Mas eu consigo dizer as temáticas, meu bem. Vai cair texto jornalístico? Vai. Vai cair texto sobre cultura? Vai. Vai cair texto com inspiração idiomática? Vai. E teve um ano também que caiu uma fábula. Então, já tem dois anos que eu coloco no Simula Enem uma questão por fábula. A gente sabe que as fábulas são bastante utilizadas, inclusive, para a gente ensinar para as crianças algumas coisas. Porque a fábula, ela conta uma historinha frictícia e, no final, ela tem uma moral da história. Sim. Toda fábula tem essa moral da história. A questão pode já trazer a moral da história para que você interprete-a. Ou a questão pode perguntar qual é a moral daquela história. Então, fábula... É difícil daí expressar idiomática de fábula na mesma questão, mas pode acontecer. Então, fábula... É importante você estudar. Tem, inclusive, no nosso caderno, eu dediquei dois capítulos, só a fábula e só a questão por fábulas. Que é exatamente porque tem caído nos últimos anos e eu quero que você gabarite essa questão. Perfeito. Você falando agora, aí que eu lembrei aqui, sabe por quê? Eu li um estudo que, na prova de linguagens, claro, a língua estrangeira vem somente por cinco questões, né? E aí, a gente olhando matematicamente, eu analisava e disse, como é que se estudava corretamente? Por quê? Na prova de língua portuguesa, literatura, quando há de questões, é imensamente maior. Não me lembro quanto assim, mas a gente percebe que, se você gabarita a prova de língua estrangeira, ou pelo menos fica com quatro, a sua média de linguagem, ela estoura absurdamente. Então, muita gente deixa pra depois. Então, veja, se vocês têm uma facilidade, independentemente de facilidade, pego ali, aproveite também, que é logo no início, façam logo a prova de língua estrangeira, linguagem, linguagem pesa pra todo mundo. Então, façam com calma, porque acertando o grande impacto das questões, ou até gabaritando, sua pontuação em linguagem, ela é. E da prova de linguagens, a prova de língua estrangeira é a mais fácil. Sim. E eu sempre aconselho, comece a prova pelo componente que você domina mais. Porque você tá descansado, tá tendo cabeça fresca, e você fazer a primeira prova que você domina mais, vai ligando àquela segurança de que você tá sentindo tudo. E segurança é inteligência emocional. E é fundamental pra você fazer qualquer prova. Não basta só você ter conhecimento e técnico, você também precisa ter inteligência emocional. E alimentar a sua inteligência emocional é começar a prova por aquele componente que você se sente seguro. Que você tá respondendo e tá acertando. Como mata-dense cinco questões de uma prova. Se você gabarita cinco, pelo menos quatro, você já dispara a linguagem. A linguagem é peso pra todo mundo, pra qualquer área que você tá escolhendo. Interessante porque, na verdade, a prova é uma maratona, né? É uma coisa que envolve muita coisa, né? Envolve, você falou uma coisa fantástica, Monique. Envolve a questão da inteligência emocional. Envolve as técnicas, os macetes, as dicas. Uma leitura das provas anteriores. Envolve concentração, envolve preparo físico. Que o cara vai tá sentado ali por horas e horas numa cadeira. Que nem sempre é a cadeira mais confortável, né? Que tem. E ele vai tá ali exercitando aquilo. E aí ainda corre risco de cair numa escola. Que tá rolando uma obra do lado lá. Um barulho de brindadeira. De não sei o quê. Cara, você tem que ter uma inteligência emocional. Você tem que ter um controle de várias questões. De vários sentidos. Pra que você consiga realmente olhar pra isso daqui. Respirar e dizer. Não, é um ano da minha vida. Eu me preparei e vamos nessa. Essa é a grande importância desse simula, né? Você tem que sempre, sempre. Fala os menos, gente. Isso mesmo. O nome diz simula. É a hora que você vai simular você naquela hora. É a mesma quantidade de tempo. Com a mesma quantidade de questões. Abre a prova no horário. Exatamente, é isso. E é isso. Então, assim. É você. Eu espero que vocês tenham realmente levado a sério. Respondendo. A gente tem certeza disso. Porque na hora vai uma maratona tão grande. Eu acho assim. Graças a Deus que. Pelo menos com essa questão de. Se tem encerrado o horário de verão. Até que vai dar pra galera ter almoçado. Antes mais sério. A gente tem um ano. É verdade. Eu digo porque eu já fui pisar o tempo e não era fácil. Sabe? É uma maratona triste. E quando a gente vê aquela galera que leva aquela sacaona de alimentação. Não sabe se come. Não sabe se faz a prova. Então. O tempo é curto pra fazer a prova. Gente. Se você para pra fazer o lanche. Você vai sujar. Você vai sujar a sacaona. Se você vai atrapalhar. Não é isso que eu falei no processo. Muito importado. Um chocolatezinho ali que me relaxa. Eu, por exemplo. Tem minhas técnicas. Eu fui no litro pop verde. Vindo no litro pop verde. Eu comprava. Eu não sei como é que eu tô. Um copo de aberto em bom dia. Eu era. Na nossa época eram quatro dias de prova. Então eu chupava. Dez por litro pop. Por manhã. Na época. Então assim. Enfim. Um outro treino que eu sugiro sempre. Quando você for resolver provas. E é meio interior. Que é interessante você resolver. As coisas anteriores. Pra se familiarizar com a prova. Mas. Fazendo aquele horário. Que você vai fazer a prova. Naquela tarde. Conversa com a sua família. Olha que diga. E agora eu tô estudando. Não me interrompo. Bota uma platinha na porta do seu ambiente de estudo. E cronometre o tempo. Que você vai começar a fazer aquela prova. E terminar. Sem distração. Sem pegar no celular. Sem falar com ninguém. Porque a gente sabe que no dia da prova. Não vai poder fazer isso. E distançar bem no sábado. Não é isso. Não vou inventar de balada não. Não pode ir pra balada. Não pode. Não pode ir pra balada. Comer uma pegoada. Uma pegoadinha. Com alimentação leve. A alimentação leve. E com o que você está. Eu já conheço pessoas. Que no domingo. Que eu comido. Gente. Eu acho que foi um hambúrguer. No sábado. Ah. Na hora da prova. Não consegui. Não consegui. Não consegui. E aí. Teve outro aluno também. Passou mal. Foi pra. O departamento médico. Quando acordou. Já foi encerrada a prova. É um ano perdido, né? Outra coisa que deixa a gente aflito. Porque a gente vai estar lá na porta. A gente vai estar lá na porta. Vamos ver essas carinhas lindas. Lá na porta. E aí. Deixa a gente aflito. Correndo. Correndo. Porque chega atrasado. Chega em cedo. Lá sempre tem um picolézinho. Uma águazinha gelada. Pra gente conversar. Dá aquele abraço. Dá aquele cheiro. Chega uma hora antes. Pra você ficar relaxado. Conversar. Porque não é hora que você chegaria atrasado. E imprevistos acontecem, né? Acontece de não ter um problema no trânsito. Uma batida. Alguma coisa. Realmente. A gente tem que se ligar. Confira o local de prova antes. A documentação. Sim. Os documentos terríveis. Esquece. Documento em casa, cara. É. Aracaju. O Socorro. Essas cidades maiores. Confira o local antes. Já aconteceu com alunos meus. Conhecidos. Que Aracaju tem muito nome de escola. Parecido. Escola estadual. Ou então colégio. Então, enfim. Cuidado. É isso. Cuidado. Meninas, a gente tá chegando à reta final. Acho que do nosso bate-papo. Da nossa conversa. Queria saber aí. Alguma outra coisa que vocês gostariam de falar. Pra esses nossos lindos. Pra nossas lindas aí. E é isso. Pra gente encerrar. É. Eu. Estou faltando palavras de duas questões aqui. Ah. Você tem que falar isso. Isso. Umas questões que tem imagem da prova de espanhol. Perfeito. Uma é um print do WhatsApp. Que tem uma conversa. Uma conversa até bem humorada. Super atual. É isso, né? Isso. Eu tô apostando que vai cair essa questão de bilhas digitais. Muito legal. E bilhas digitais, né? Eu tô apostando que vai cair. E aí eu coloquei essa questão que é um print do WhatsApp. E aí ele pergunta assim. O que eu quero? Eu como amigos. E aí ele pergunta. Come amigos? Vamos, meus amigos? Que delícia! É o quê? Como é que é? É uma ambiguidade no uso das palavras. Aí você faz a prova e ainda dá umas risadas aí. Você veja o quanto faz isso. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com essas questões. Principalmente nas questões que têm ambiguidade. Porque ele confundiu o verbo comer com o que uma pessoa estava falando no outro. Ele fica, eu gosto de você, eu amo você. Mas como amigos. E o outro, entendeu? Você come amigos? E a outra questão que eu trouxe foi uma questão de uma campanha de saúde sobre o coronavírus. Será que vem coronavírus aí, né? Muito obrigado, né? Eu tô apostando que ainda vai cair algo sobre o coronavírus. Eu tô apostando esse resquício, esse resquinha de pandemia. Então, eu trouxe uma questão que é sobre uma questão de um texto com linguagem não verbal, que são imagens, mas uma campanha de saúde. Porque também acontece campanha de saúde, campanha publicitária, são textos bem parecidos. Normalmente, ele pergunta qual é o objetivo daquele texto. Normalmente, questões por campanhas. Ele vai me perguntar qual é o objetivo, ou então qual é o público-alvo. Qual é o objetivo com esse público-alvo. E aí eu trouxe uma questão sobre o coronavírus, que a gente tá cansado de saber. Mas não é uma questão tão óbvia. Tão óbvia. Os distratores, eles podem clicar e confundir. Então, tem bastante cuidado com isso aí. E, assim, quando eu falo de língua em inglês, assim, eu coloquei a parte de alunos publicitários. Coloquei também, mas tem um combinudo. Essa parte da tecnologia, eu coloquei da parte das criptomoedas, que muita gente não tem noção sobre. Tem um texto, tem um conceito, tem, dá pra falar da situação das criptomoedas que foi... Eu coloquei até um conceitozinho no início, que foram roubados algumas criptomoedas. Então, prestem atenção que são temas muito atuais. Então, a prova que vem com atualização é a prova de língua em inglês. Então, na prova de língua em inglês, eu coloquei a parte cultural, foi a parte de cinema com os mínios. Tem os mínios aqui, é verdade. Tem os mínios aqui. Assim que eu coloco uma imagem, mas não mora onde é a facilidade de cinema. Vou botar só o texto. Mas mínios, todo mundo conhece. E aí tem a parte do cinema, falando sobre a parte do cinema, que os fãs, os mínios, queriam fazer como se fossem algumas revoluções nesse debate da exibição dos filmes. E aí tem também alguns deslizos aí que vocês devem ter observado na prova. A questão do álbum, que é do estado antes, a gente já falou. Das hashtags, também voltando à questão dos mínios. Tem as hashtags criadas para fazer alguns motins. É, porque eu estava vendo isso, quando você coloca aqui o gente lemínio, né? Isso, gente lemínio. Gente lemínio. Acabou acontecendo isso. Porque a galera estava indo para o cinema vestido de Itéria. Isso. E lá começava a guerra de banana. Isso, 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 isso. E aí os cinemas tiveram que cancelar. Era só ver um grupo de pessoas vindo de Itéria para assistir filme. Ele já não deixava. É, e a outra questão que eu estou falando sobre Al Capone, a questão do Baby Al Capone, a questão de milhões, de uma sótida, a questão do tipo de moeda mesmo. Ah, não lembrei. E a outra questão falando também da parte do inglês, cai muito. Não sei se foi onde. Mas cai muito a questão ambiental. Aqui é que eu vou ter a questão ambiental falando dos tubarões brancos. Então, existem muitas alternativas. Sim, existem muitas questões de inglês. Tem tirado do National Geographic, que é um site que eles super observam. Perfeito. Então, contem e marquem que é primordial. Letras miúdas, né? Isso. Olha a letrinha que muita gente passa por ela. É que tem um título. Já percebeu que tem um título? Ele não percebe que o texto tem um título. É porque ele quer dizer alguma coisa. O título vai antecipar tudo o que vai ser tratado naquele texto. Você já está começando as técnicas, né? Então, vamos começar com as técnicas do público. Isso aí também sempre está. Primeiro, vai só olhar o quê? O comando da questão. E joga para o título. O título tem questão. Eu coloquei na primeira questão da pronúncia. Um texto com título e subtítulos. Gente, isso é riquíssimo. Você vai passar por isso na vida. Olha, tomando a questão, título, subtítulo, fonte e o texto. Primeiro passo, né? E aí, você vai para as alternativas. E sempre vai ter aquelas que você vai dar um chega logo. Você vai ver. Vão sobrar praticamente três, duas. E são aquelas que você fica doido, né? As mais iguais. Eu, na época da escola, eu só marcava errado. Eu também. Chupa que vai comigo. Chupa que vai comigo. Péssimo. Você tem as duas e aí o encontro é nem tem uma coisa que os nossos estudados não têm. Em geral, esses dois enunciados, eles estão praticamente corretos. E aí, é onde você... Onde é que você vai marcar pesado? No velho e bom enunciado. Ele sublinha. Viu o que ele está pedindo? Ah, mano, ele também tem uma questão da sua e da minha. Textos grandes. Olhou as alternativas. Aí, você vai olhar, por exemplo, letra C e letra D, no exemplo. Você olhou ela toda. Olha a alternativa toda para ir em português. Que, em geral, no grande texto, vai lhe confundir. Vai estar automaticamente todo em inglês ou espanhol. Ponto a ponto. É que a gente não fala. Ponto a ponto. E outra. Não vai dar uma de dois. Porque eu sei que vocês já fizeram isso. Não é que na letra C tem 1985. E você viu que no texto tem 1975. Tu vai marcar a letra C lá. São os cálculos mirabolantes que se utiliza para responder a questão. E parece que ele já mora para ir nada. É impressionante, velho. Parece que o examinador já volta isso. Por exemplo, na sua questão do Starbucks aqui. Tem aqui os cinco dólares aqui. Aí tem os cinco ali. Opa, opa. Cuidado, galera. Se liga, velho. Sempre. Vai falar isso em qualquer aula sua. Já fizeram. Eu não. Nossos estudantes. Vocês têm profissionais maravilhosos que estão instruindo vocês. É isso mesmo. A não caírem nessas pegadinhas. Vocês sabem que aqui tem que cair nessas pegadinhas. Que não ajudando o pré-lão que não estuda. Pois é. Aí receba. Meninas, a gente poderia ficar aqui conversando mais umas três horas. Porque é um papo super agradável. Toda hora surge alguma coisa que a gente vai falando aqui. Mas a gente tem que terminar. A gente tem que encerrar. Acho que vocês trouxeram coisas maravilhosas. Quem está nos ouvindo, nos assistindo aí. Eu acho que vai sair daqui entendendo a importância do Simula Enem. E das dicas e das coisas. E ter essa preparação bem bacana e bem gostosa aí para o vestibular. Mas vocês agora vão trazer aí no coraçãozinho de vocês aquela mensagem. Para os nossos queridos ouvintes. Os nossos lindos, as nossas lindas. A mensagem que eu sempre digo é. Confie em você. Se prepare. E se acalme. É uma prova. Não lhe define. Pode mudar. É uma passagem de fase. E pode mudar a sua vida a partir do que você vai fazer hoje. Não é a prova que vai mudar a sua vida. É o que você vai fazer hoje. Estude. Se dedique. Mantenha em mente o seu objetivo. Qual é o seu objetivo. E tenha foco no procedimento que você está fazendo. No caminho que você está percorrendo a sua vida. Eu lhe garanto. Vai valer a pena. Todo esse tempo que você está empregando. Toda a energia que você está empregando nos seus estudos. Sempre vale a pena. Isso mesmo. Aí eu completo a sua fala com uma frase que tem ficado na minha cabeça esses dias. Nem todo o caminho que é mais curto é o melhor a seguir. Se vocês estão estudando desde março, fevereiro, conosco, todo dia, naquele processo. Então vocês vão ver que a professora mais não deu certo. Não deu 30 mil. O que importa é você ter a sua força de vontade. E querer. Querer. Técnicas você já tem. Estudando vocês já estão. Então vocês estão preparados. Já simulados. Com a grande prova. O grande dia de novembro está chegando. Então foco, força, paciência, alimentação saudável. E... Vai dar certo. Perfeito. Estamos encerrando aqui. Tivemos essa oportunidade de estar com essas lindas, as línguas aí do espanhol, do inglês. E eu tenho certeza que pra você que nos ouviu, nos assistiu aí, foi um momento ímpar, um momento sensacional. É isso. É o Pré-Uni sempre preparando pra vocês coisas desse tipo. Dinâmicas extremamente focadas e voltadas pro vestibular. Porque... E a gente se vê na revisão final. A gente se vê na revisão final. Rapaz, vem a revisão top. Vamos dar a escolha? Não. Vamos dar a escolha? Não. Deixa você aí com vontade de ouvir tudo aí que a gente vai começar a dar pequenas dicas no pode-pré, no pode-pré da gente. Não é isso? Galera, foi massa. Foi muito bom, meninas. Kisses and the kisses. Beijitos, beijitos. Tchau, tchau. Fala, galera linda do meu coração. Mexe, remexe até o chão. Estamos aqui começando esse processo, esse projeto, esse negocinho muito lindo, muito gostosinho, muito cheirosinho. Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê? O pode-pré. É, pois é, pois é, pois é. Estamos começando aí esse projeto lindo que nasceu nos nossos corações diretamente para o seu coração. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, estou aqui eu, Articum Godoy. E a gente vai bater um papo sobre o Simula Enem. Mas mais do que bater um papo sobre uma prova, que eu tenho certeza que você brocou, que você simulou e que está se preparando cada vez mais para o Enem. A gente vai bater um papo sobre a vida, bater um papo sobre tantas outras questões. E quem eu trouxe aqui hoje para a gente bater esse papo super massa e supim, foi super legal aí. Ele, esse cara lindo, bonito. Não, posso falar os outros atributos. Ele, quem, 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 nosso querido professor Márcio. Márcio de Educação Física, que vai dar para a gente, além dos macetes do Enem, vai dar umas dicas aí para você ficar com o corpo sarado, para você ficar com o corpo em forma. Não é, professor Márcio? Exatamente, vamos lá, vamos passar algumas dicas para vocês sobre a prova do Enem, né? Estou aqui junto com o professor Godoy e nós vamos bater um papo, destrinchar um pouco o que é a prova do Enem, o que vem sendo mais cobrado dentro da prova de Educação Física e também da prova de Arte. A gente vai bater esse papo com vocês aqui para deixar vocês super preparados para a prova do Enem. Pois é, dá para você aí Arte e Educação Física. Tem coisa melhor? São as duas disciplinas mais legais, eu acho, eu sou suspeito para falar. Eu também. Pois é, professor Márcio, me diz aí, a gente tem uma prova aí que a gente fez aí, nós elaboramos aí o material para essa galera linda que está aí em casa, mas a gente trouxe ali questões que sempre estão bem alinhadas com o que tem aparecido no vestibular, né? Exato. Na Educação Física, o que tem aparecido lá de marcante na sua prova? Bom, Rodolfo, é o seguinte, na prova da Educação Física, eu fiz um levantamento de 2017 até 2021, né? E eu constatei que, de fato, os temas mais recorrentes dentro da disciplina de Educação Física, nós temos os principais exercícios de saúde, nós temos a questão do perfil estético contemporâneo, que aí vai recair na questão da corporatia, e aí vai desembarcar na questão dos distúrbios de imagem, anorexia, bulimia, bivorexia, e nós temos também a questão da dança, jogos e brincadeiras, são temas também que vêm caindo na prova do Enem. A prova do Enem, como todos nós sabemos, além do conhecimento prévio que o aluno deve ter acerca dos conteúdos dentro de cada disciplina, ele também precisa ter uma análise crítica daquele conteúdo nos diferentes contextos sociais, que vai permitir com que ele possa resolver questões que, muitas vezes, não é questão especificamente daquela área, mas que traz como texto base da questão um conteúdo da disciplina Educação Física, pode trazer um conteúdo da disciplina Arte, e aí, assim, o comando da questão é o que vai dar um norte para ele responder aquela questão. Então, é preciso estar atento, não só ao apanhado, do ponto de vista do conteúdo de cada disciplina, mas que ele também tenha essa reflexão crítica daquele conteúdo nos diferentes contextos sociais. Perfeito. O que você está falando é muito interessante, porque a gente observa na prova como um todo, que talvez em toda a prova de linguagem, a gente está falando com as meninas de espanhol e de inglês, pode aparecer um texto jornalístico, pode aparecer lá uma matéria, uma reportagem falando sobre cirurgia plástica, alguns problemas de distúrbios alimentares, como você falou, e, de repente, dali se tirar alguma linha de raciocínio que pode ter relação com diversas disciplinas, interpretação de texto, com a educação física, se você tiver um conhecimento a respeito de determinada área da educação física, da arte, seja lá do que for, talvez possa ajudar muito a você responder aquela questão, não é? Exatamente. É importante, volto a dizer, que o aluno tenha o conhecimento prévio daquele conteúdo, porque a questão do Enem, nós sabemos que ela tem um texto base, e nós temos o enunciado. Como um texto base, ele pode trazer um ou dois textos, ele pode trazer uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, só que o aluno, ele precisa saber interpretar o que aquela chave, o que aquela tirinha, o que aquele gráfico está trazendo para a questão. E, a partir desse conhecimento prévio, ele vai conseguir responder com maior facilidade, mesmo que a questão, que o comando da questão, que o enunciado da questão, seja uma questão, por exemplo, de compreensão textual. Eu observei que, nos dois últimos anos, Rodonho, veio muito a questão de educação física, mas o comando da questão, ela recaía na questão de compreensão textual. Mas o aluno precisa ter esse conhecimento também, prévio, daquele conteúdo, porque vai facilitar na hora da resolução da questão. A partir desse conhecimento prévio, ele vai poder não se deixar levar pela questão dos visitadores, que nós sabemos muito bem, né? As famosas pegadinhas da prova do eleito. Então, quando ele tiver aquele conhecimento prévio, vai facilitar para que ele possa saber com maior facilidade qual é a alternativa correta. Outra coisa que eu venho a observar também, né? Dentro desse ponto de tema mais recorrentes, a questão da corpolatia, né? Volto a dizer, ela é bastante presente na prova do eleito. E é um tema que está aí, né? Na nossa... É presente cada vez mais na nossa sociedade. Então, é importante que o aluno tenha conhecimento prévio dos distúrbios de imagem, dos transtornos alimentares, tá? E outra coisa, Rodonho, esse conhecimento prévio que o aluno deve ter acerca dos diferentes conteúdos em aquela disciplina, e também é de suma importância por ter uma prova de redação. Vai que cai um tema, né? Um tema que tem a ver sobre saúde. Dentro da arte pode cair um tema também que o aluno precise desse conhecimento e vai facilitar na prova de redação. Concorda? Nossas disciplinas, elas acabam virando muitas vezes um repertório sócio-estrutural fabuloso aí para a galera, né? Se a galera se atentasse a isso, né? Teve uma redação de alguns anos atrás que apareceu em matemática falando sobre saúde mental, né? Ali eu trabalharia ali tranquilamente com o Van Gogh, com o Edipard Man, que o grito, ah! E traria tantas coisas. Arthur Bispo do Rosário, olha aí, Sergipano, Sergipano, você tem que conhecer o artista da toda terra, velho. Você conhece Arthur Bispo do Rosário? Você tem que estar ligado, viu? Porque é um nome importante, a questão da saúde mental do cara, né? Aí eu poderia ter usado esse cara como uma referência na redação. Você, dentro da educação física, aparece lá alguma coisa relacionada à saúde. Por exemplo, a redação desse ano, já pensou se a gente acerta o tema da redação desse ano, hein, cara? Seria o rapaz do cara de arte, o cara de educação física fazendo e acontecendo. De repente, aparece, Márcio, uma reflexão sobre o Brasil, pelo que eu li, não sei se eu estou certo, depois você vai me confirmar, assumiu hoje a condição do país com o maior número de cirurgias plásticas no mundo. E aí, ganhando para os Estados Unidos, superando os Estados Unidos. Aí, de repente, vem uma redação que fala, sabe, sobre o quê? Sobre essa preocupação com o corpo, a corpolatria que você tanto fala. E, de repente, olha lá, conhecimentos da educação física que podem atrelar, estar atrelados ali à dissertação. Conhecimento de arte, que eu posso ali trazer o padrão estético no decorrer da história da arte. O modelo cultural greco-romano, lembra lá? A escultura vem no gemilo, com o seu corpo equilibrado, as suas formas perfeitas. Que bom ele pedir sabe aonde, sabe aonde? Lá na Monalisa. Lá no Renascimento, séculos e séculos depois. E vamos ser bem sinceros, Márcio, a galera hoje, você que está aí em casa nos assistindo, nos ouvindo, a galera até hoje é fissurada num corpinho, né, velho? Um corpinho equilibrado. O que é um corpo equilibrado, professor Márcio? Não sei até que essa... Equilibrado, né? Mas nós podemos observar, de fato, essa busca é incessante, como o Val sempre tem que tocar nesse aspecto, né? Nós sabemos que essa busca é incessante pelo corpo ideal, né? Que nós vemos trabalhando nas diferentes revisões que nós já executamos, né? Essa busca é incessante pelo corpo ideal é bastante presente. E você trouxe um ponto bastante interessante, essa questão do ar, o Brasil, ele ocupar essa posição aí em relação ao número de cirurgias plásticas. É bastante assustador, né? Assustador. É assustador essa busca, essa perda da autonomia que as pessoas têm na busca de atingir o padrão de imagem, o padrão do corpo, que a mídia entitula como sendo ideal. Cara, tem gente fazendo filtro do Instagram, né? Que você fica lá com aquele rostinho lindo. É, cara, mas a gente olha o Instagram de algumas pessoas, as fotos do perfil, só Jesus na causa. Porque a gente olha pra pessoa ali na foto do perfil, rapaz, quem é essa pessoa, velho? Se a foto do perfil é assim, não. Não, não. É natural, né? Meu irmão, quem é essa pessoa? Aí quando a gente vai ver, quando encontra pessoalmente, era isso, é? Rapaz, tem umas coisas que escandalizam. Mas também tem uns caras que vão ao extremo, tem umas pessoas que pegam, e estão fazendo cirurgias plásticas pra ficar com o rosto do tipo do perfil que tem no Instagram. Ou do tipo do filtro que tem no Instagram. Meu irmão, o que tá acontecendo com as pessoas? Você pode observar que cada vez mais a obsessão com o teu corpo, a imagem, essa preocupação exacerbada com a imagem, ela é, cada vez mais, ela aumenta, né? E o pior de tudo, Gordão, é que, assim, as pessoas sabem dos riscos que elas estão se submetendo ao fazer uma cirurgia plástica, mas a busca, a busca pelo fator estético, ele sobrepõe a questão da saúde. Porque é uma questão de necessidade, ou uma questão, será que eu realmente preciso fazer aquela cirurgia? Mas a gente vive numa sociedade, né, galera, que eu tenho certeza que você já passou por isso, ó, ei, ó o tamanho da napa, velho. Ó, tá vendo? Você que tá ouvindo aí, ainda bem, você não tá vendo o tamanho da napa, assim, mas se você sentiu uma falta de ar aí, é o Godoy que tá falando, porque eu tenho um nariz enorme. E aí, muitas vezes, na época da escola, o que que acontecia? Gente, a escola é um lugar fabuloso, não é? Pra vários sentidos. E pra outros, rapaz, quantas horas, às vezes, era pica-pau, era pássaro-roi-pau, era, o Godoy chegou, acabou, todo mundo sem ar. Cara, a gente faz o bullying, né, a gente sofre bullying, e de repente, a gente passa por situações que, cara, será que em algum momento eu não pensei, talvez, em fazer uma alteração no seu nariz? Fala, professor Márcio, se eu pudesse fazer uma alteração hoje no teu corpo, o que que o senhor faria? É algo pra pensar. É algo pra pensar. A gente sempre tá, né, na verdade, o ser humano sempre tá insatisfeito com algo, né, E aí, o importante, né, Godoy, é a gente buscar realmente, de fato, saber o que é realmente necessário. Mas não fuja da pergunta, eu tenho certeza que quando você se olha no espelho, você vê alguma coisa do tipo, caraca, velho, um pouco também, o nariz, o nariz, um pouco melhor. Você tá entendendo? Mas aí, isso gera nas pessoas, eu consegui isso parar, quando eu levo de boa, não tô nem aí, é o meu nariz, Deus que me deu esse narizinho lindo, fofinho, gostosinho. Mas, cara, tem gente que não consegue lidar, com isso. E aí, fazem as tais intervenções que, vamos e convenhamos, esse nariz aqui não serve pra respirar, eu não tô respirando direitinho, a não ser que a pessoa tenha problema de, né, que tem uns fechamentos, né, com as dificuldades de respiração, aí vem desvio de séptico, 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 eu sempre quis falar, sépto, eu sempre quis falar sépto, sépto nasal. E aí, o que que acontece? O cara precisa fazer essa cirurgia, é necessidade. Mas aí, vem uma galera que, não, é só por estética. E aí, como você falou anteriormente, vai pra uma mesa cirúrgica, que tem que tomar uma anestesia geral, pode sofrer um problema na hora da anestesia, que tem o choque anafilático, tem tantas questões envolvidas, entendeu? E de repente, o que que acontece? Você perde uma vida por causa de um nariz um pouco arrebitado. Você perde uma vida por causa de uma gordurinha localizada aqui, porque você não era satisfeito com o seu bumbum reto. Cara, porque você não era satisfeito. Eu vi, professor Márcio, desculpa, eu fico aqui bugado com essas coisas. Eu vi esses dias um vídeo, um vídeo não, tem um programa nesses canais fechados aí, que é de cirurgias clássicas. A mulher, ela nunca foi satisfeita com o seio dela. Então, ela vai fazer o quê? Qual é a grande sacada aí? Prótese de silicone. Ela tinha o seio bem, era tipo assim, era uma tábua, entendeu? Era tipo, um ovo na frigideira é maior do que o seio dela, pra você ter uma ideia. Mas aí, o que que acontece? Um ovo frito, né? Só que aí, ela colocou um silicone. Ela não se conformou com aquele tamanho. Cara, é um absurdo. Por quê? Porque ela não tinha nada. E agora ela tem. Aí, ela vai pra aqueles médicos mirabolantes, que os caras não sabem dizer não. Tem uns caras, infelizmente, que não tem escrúpulos, pensam só nisso aqui, ó, no financeiro. E aí, olhou pra ela, ao invés de dizer, moça, tá bom, se contente com o que você tem. Tá excelente. Aí, foi querer turbinar mais. Deu problema na cirurgia, gangrenou, deu problema, ela teve que tirar as próteses e ficou com a deformação. Aí, ela conseguiu encontrar um outro médico que disse, olha, a gente vai tentar resolver amenizar. E conseguiu. Ficou um seio um pouquinho maior, né? Mas conseguiu dar uma definição e, finalmente, aí, ela conseguiu entender que, peraí, agora é o que eu tenho e vou ser grata a isso, né? Pois é, galera. É mais ou menos isso. E, assim, o outro aspecto preocupante desse lado dessa questão dessa busca pelo corpo ideal é que nós podemos observar que é um comportamento que começa na infância. Hoje, a questão do bullying está muito presente na escola. Eu, assim, observo muito as brincadeiras, as questões de apelidar, né? Uma coisa que eu evito, que eu não permito durante as minhas aulas na escola e o aluno chama o coleguinha ah, o gordinho. É, o gordinho. Ah, aquele gordinho ali, não sei o que. Não, não sei o meu nome. Então, são comportamentos que a gente vai introspectando já a partir da infância. Então, a gente vai criando isso, né? Essa, 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 essa busca, né? ou se enquadrar dentro daquele padrão que a sociedade diz como sendo ideal. Mas, acho que o mais importante é, né? No caso das crianças, os pais precisam estar atentos, né? Porque as redes sociais estão aí para a infância. Demais. Hoje, a questão do bullying é uma coisa presente na escola e a gente precisa estar atento para que a criança, ela não desenvolva alguns comportamentos, né? Alguns são estornos psicológicos e vai recair na questão dos estudos. de imagem, da viborexia, anorexia, dentre outros. Tem gente que toma hormônio, né, cara? Para ficar, hormônio de cavalo, cara. Ela toma umas viserções lá que é para cavalo. Não é cavalo, Esteroides anabolizantes. Esteroides anabolizantes. É uma temática bem interessante, né? Para a gente ver na prova, Sim, sim, sim. É uma temática que está muito, a gente está afim, né, com essa questão dos estudos de imagem. Perfeito. Professor, eu vi aqui na tua prova, eu vi aqui uma questão que falava sobre, sobre a questão da, dos idosos e tal. E um tema que hoje está muito, é a atividade física para idoso, né? E eu vi um tema que hoje está sendo muito discutido também, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é bom até a gente falar sobre isso. Um tema que pode aparecer aí, viu? É o etarismo, né? O etarismo, ele está ligado a pessoas que têm uma idade avançada, né? E que sofrem preconceito por isso. São pessoas acreditarem que elas não são capazes de realizar coisas, entendeu? Agora mesmo estourou um babado aí, as fofocas, as notícias, da atriz, né? A bailarina Cláudia Raia, que com 55 anos, ela agora está esperando o filho. E aí a sociedade caiu matando em cima diante de diversas sessões, e ela fala, olha, é o meu corpo, são as minhas regras, eu desenvolvi um óvulo, por mais que eu estivesse achando que estava na menopausa, eu desenvolvi o óvulo, esse óvulo foi fecundado, eu vou ser mãe. E ela, diante do que ela foi na vida dela, bailarina, sempre se preocupou com o corpo, talvez ela tenha, sim, verdadeiramente, uma estrutura corporal, uma estrutura física para suportar uma gravidez aos 55 anos de idade. Então, a gente começa a pensar que quando a gente chega numa determinada idade, peraí, aí já não dá mais para jogar bola, aí já não dá mais para trabalhar em determinado lugar, aí é aquela coisa todo mundo cheio de dedo e do tipo, peraí, quer ajuda, quer não sei o que, cara, às vezes não, às vezes são pessoas que têm suas formas de agir, seus comportamentos, independente de... Então, quando se fala a questão do envelhecimento, outra questão que eu coloquei aqui na palavra, o exercício físico e saúde, dentro da questão do envelhecimento, você falou uma coisa interessante, trazendo esse exemplo da Cláudia Raia. Quando se fala em envelhecimento, nós temos algumas classificações de envelhecimento, nós temos o envelhecimento cronológico e nós temos o envelhecimento funcional, né? Então, o envelhecimento cronológico, ele está relacionado ao envelhecimento natural, né? Você vai aumentando a sua idade naturalmente, você vai aumentando os anos de vida. O envelhecimento funcional, a depender do seu estilo de vida, vai matar esse município só, vai bater. O envelhecimento funcional, ele está relacionado justamente com a sua capacidade vital em realizar as suas tarefas do dia a dia. A questão do estado de saúde que você se encontra, né? A questão do seu metabolismo, então, a pessoa que tem o estilo de vida ativo, né? Muitas vezes, do ponto de vista cronológico, ele já se encontra com a idade avançada. mas, do ponto de vista funcional, ele se encontra, né? Com a idade, com condições de executar atividades que, sabe, algum jovem sedentário não consegue executar. Então, é preciso fazer essa distinção entre o envelhecimento cronológico e o envelhecimento funcional, tá? O envelhecimento funcional vai relacionar também com as funções vitais do seu organismo. e vai depender muito do seu estilo de vida, né? Então, um indivíduo que é sedentário, nós podemos, nós encontramos jovens sedentários, né? Encontramos idosos ativos, então, consequentemente, aquele idoso ativo vai ter, do ponto de vista funcional, né? Ele vai estar muito melhor do que aquele jovem sedentário. Então, é preciso ter essa diferença. E, volto a dizer, a questão da atividade física, do exercício físico de saúde, nós sabemos dos inúmeros benefícios que ele traz, né? E, dentre eles, dentre esses benefícios trazidos, quando se fala de envelhecimento, né? Eles estão intimamente relacionados com as capacidades físicas funcionais, força, equilíbrio, velocidade, então, o idoso, o indivíduo que tem o estilo de vida ativo, não chega na terceira idade que ele é ativo, então, ele vai ter condições suficientes para realizar as suas atividades da vida diária de forma satisfatória, né? Quando se comparado com aquele idoso que é sedentário, nunca praticou a sua atividade física de forma regular. É verdade. Então, é preciso ter clareza dos reais benefícios, e nós sabemos em números de benefícios, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico. É verdade, exatamente. Porque, em parte de uma ansiosidade, alguns já são aposentados, então, acaba virando, de certa forma, uma ocupação da mente, né? E cuidando do corpo também, eu acho que é fantástico. Exatamente. E é só que esses benefícios do ponto de vista psicológico, também, nós estamos atrasados na questão da autoestima, da autoimagem, do autoconceito, que vai recair também é aí o ambiente da educação física, o exercício físico, no combate e prevenção, nos efeitos provocados pelos transtornos alimentares. E aí, agora, isso é muito importante. Perfeito, sensacional. Professor Márcio, eu vejo que a tua prova foi muito atual, ela trouxe muitas discussões da atualidade, o envelhecimento humano, a questão dos suplementos nutricionais, essa foi uma questão sua, Exatamente. E aí, pode falar um pouquinho sobre essa linha de suplementos nutricionais? E aí? A galera tem tomado aí uns negocinhos, não é? Então, quando a gente fala de suplementação alimentar, a dieta louca, não, a professora Márcio não esteve ouvindo. Não esteve ouvindo. Então, Rodói, lá no nosso caderno, no nosso módulo 1, nós temos uma aula que ela fala sobre a atividade física e uso de anabolizantes. E dentro dessa aula, como ele faz algumas considerações sobre a questão dos suplementos alimentares. Os suplementos alimentares, nós sabemos que, do ponto em vista da anaboliza, eles não são considerados drogas ilícitas. a exemplo dos anabolizantes, que são drogas ilícitas. São drogas que são proibidas pela anvisa. O suplemento alimentar, ele é necessário como problema de suplementação alimentar. Ah, professor, ah, mas eu quero tomar um suplemento alimentar. É preciso fazer uma avaliação com o nutricionista para saber o seu estado de saúde. E aí, a partir da avaliação do nutricionista, um computador, um computólogo, ele vai prescrever uma dosagem correta a fim de atender aquela deficiência que o seu organismo tem. em determinada proteína, em determinada vitamina, ok? Então, é necessário que não seja administrado de forma indiscriminada. O que acontece na maioria das vezes. A galera compra isso. Aí você está na academia. Aí eu chego para você, e você tomou, o cara, você está mais forte. Você está todo mundo querendo. Ah, eu comprei, o suplemento tal, tal, tal. Ah, eu vou comprar também. É o que acontece. É o que acontece. E que para aquele organismo funciona, tem lá, tá, beleza, a sua utilidade, mas para outro organismo é outra ferrada, né? Exatamente. E nós sabemos que quando ele é administrado de forma indiscriminada, ou seja, sem uma prescrição do profissional, em caso, ele compromete o funcionamento de alguns órgãos, sobrecarrega alguns órgãos como os gins, o fígado, né? E dentre outros. Então, não é indicado que se tomou de qualquer forma. Apesar de ser lícito, não quer dizer que ele possa ser tomado de qualquer forma. Perfeito. Tem mais essa questão aí, né? Para a galera dar uma olhada aí com atenção, né? Professor Márcio, eu vejo que a gente tem aí a nossa prova, ela é muito atrelada ao dia a dia, ao cotidiano, né? Tem aparecido alguma questão na tua prova de alguma coisa relacionada a esporte, especificamente? Então. Alguma... O estudante lá, ele tem que ter um conhecimento sobre determinada técnica, determinado esporte, determinada coisa. Acho que eu já vi uma questão alguns anos atrás sobre o golebol, não foi? Isso. de uns anos para cá, o que eu posso observar dentro do conteúdo do esporte, nós trabalhamos, vem sendo cobrado muito a questão das dimensões sociais do esporte. Os significados que o esporte pode ter a depender do seu contexto social. O esporte dentro da escola é chamado esporte educacional, e nós temos também no extremo o esporte de rendimento, que o princípio é totalmente diferente do esporte educacional. Nós temos o esporte enquanto atividade física, nós temos o esporte de lazer, que é dedicado nas áreas de rendimento. Eu coloquei uma questão aí, no Simulerem, que trata justamente dos efeitos provocados pelo esporte quando ele é trabalhado na perspectiva do rendimento, que é a busca e inserção que o atleta tem que ter pela superação dos seus limites. E aí nós temos inclusive a imagem da ginástica americana, que ela optou nas ordem em não executar algumas provas da ginástica. E aí ela... Exatamente, mas assim, em prova da saúde mental dela, ela preferiu a dedicar naquele momento de determinadas provas. Então, para você ver o nível de estresse que um atleta é submetido. então é necessário que tenha de fato o acompanhamento do psicólogo. E olha que o atleta de conta, com certeza ela tem todo esse acompanhamento do psicólogo, do nutricionista, mas a importância de ter você saber o seu limite, não é o próximo que vai saber o seu mesmo que vai saber o meu limite. Então, ela foi muito sábia naquele momento e disse, não, eu não vou fazer tais e tais provas. Perfeito. O que me chama a atenção nessa questão é que ela é uma questão que traz um texto falando sobre essa história aí, de certa forma, e se eu tenho um conhecimento sobre a história, a atualidade mesmo, se eu estou antenado ao que está acontecendo ao meu redor, acho que fica, além do texto, que está me dando toda a base aqui para eu poder responder a questão, também tem o que eu conheço por fora, eu conheço, eu vi, eu li sobre essa história, eu busquei saber mais coisas, então, acaba aliando os conhecimentos e acaba ajudando, talvez. Sim, sim, então, todo o conhecimento para ele, acertador de qualquer conteúdo, ele é de suma importância para que o homem também na hora da prova ele consiga ter uma maior facilidade de resolver a questão. Eu, professor Márcio, eu sou uma pessoa assim, que minha esposa fala muitas vezes que eu sou muito inteligente, só que eu não me acho muito inteligente, eu sou um cara que eu sou assim, e aí talvez seja uma dica para quem está nos ouvindo aí. Eu sou um cara que eu estou assistindo televisão, mas eu estou com o celular do lado, e aí eu vejo às vezes uma palavra, às vezes eu vejo um termo que eu não conheço, que eu não reconheci, ou fiquei na dúvida da interpretação, eu vou sabe aonde? Eu vou diretamente no Amigo Google, digito lá a palavra, digito lá o termo, digito aquilo ali, e aí para onde eu vou? Vou para o conhecimento. Leio aquela matéria, leio aquele acontecimento, minha esposa às vezes também fala que além da inteligente, eu pareço ser cidade alerta, essas coisas, porque eu fico vendo tanta notícia, tanta coisa, aconteceu tal coisa, não só tragédia, pelo amor de Deus, crime, nada, mas eu estou acompanhando, eu falei aqui, por exemplo, da Cláudia Raia, eu estou antenado, eu falei, eu poderia aqui falar sobre a guerra na Ucrânia, eu estou acompanhando, entendeu? eu acho que isso que faz os nossos queridos e as nossas queridas diferentes, se você quer um bom lugar ao sol, o melhor lugar ao sol à tua aprovação, eu acho que diante de uma prova como essa aqui, que é uma prova de muita atualidade, a gente vai olhar a prova, por exemplo, na minha disciplina, na arte, eu tenho aqui coisas de conhecimento, você já ouviu falar de um fotógrafo chamado Sebastião Salgado? Cara, Sebastião Salgado é muito vestibular, é na prova de linguagens, falando sobre o trabalho desse fotógrafo brasileiro fabuloso, que olha aí, mais uma vez, quando não conhece a Turbispo do Rosário, brasileiro não conhece Sebastião Salgado, você tem que reconhecer as coisas da tua terra, legal, conhece o Mickey Mouse lá, os Vingadores todos, se for falar aqui, me diz aí o nome dos Vingadores, é falar todos em ordem alfabética e não sei o que, de trás para frente, mas se eu pergunto alguns outros nomes, você não sabe, então eu acho que é isso, ei, conhece os Vingadores, conhece lá a mitologia nórdica lá que aparece naquela série, naqueles filmes, mas cara, conhece um pouco da tua cultura, conhece um pouco dos valores da nossa sociedade, seja ela regional, estadual, seja ela nacional, dentro do que a gente tem no nosso país, e aí você vem com o Sebastião Salgado aqui, professor, e se eu conheço um pouco do trabalho do cara, eu vou e respondo a questão tranquilamente, se eu conheço aqui na questão que eu trouxe sobre essa artista, ei, essa artista contemporânea, Rosana Paulino, mas velho, é muito vestibular, e aí se eu conheço o trabalho dela, eu percebo, caramba, professor, ela faz uma arte que ela pega fotografias de mulheres, negras, pretas, geralmente, e ela faz essas imagens de uma maneira que ela imprime num bastidor, bastidor é aquele negócio usado para fazer bordado, e aí ela depois costura a boca das mulheres que estão ali naquele bastidor para bordar, ela costura os olhos, cara, o que será que ela está dizendo com isso? Ei, a mulher não tem voz, a mulher, ela não tem, ela não pode olhar, ela não tem visão, ela não pode enxergar além, ela deve ser que aquela visão é que é assim, você está entendendo o peso de uma obra dessa, de uma obra contemporânea, o peso de um artista como essa refletindo sociedade e sofre aí que as mulheres sofrem preconceito, que a mulher preta, o preto, o negro, a negra, a preta, sofre preconceito? Se eu conheço que essa Rosana Paulina é preta e que está trazendo uma reflexão, e não é ativismo, que nada desse negócio é ativismo, é uma reflexão sobre sociedade, sobre comportamento e coisas que estão extremamente atreladas com a nossa qualidade, com certeza. Pois é, e aí a gente vai ver aqui algumas outras discussões e eu acho que a gente tem aí uma pegada muito legal, eu olho para a prova, professor, eu fico, caramba, Márcio, a gente está muito na pegada do vestibular, a gente vê aqui, eu trouxe uma questão aqui que traz um texto um, como você estava falando antes, um texto dois, duas linguagens não verbais, são duas obras de arte, e aí o que o Enem vai pedir? Qual a semelhança entre elas ou de que maneira elas se diferenciam? Geralmente é isso que aparece nessa comparação de texto, e a prova aqui, cara, é uma delicinha, cara, eu acho que quem fez esse simulo-enem, como a gente tem batido na tecla, fazer o simulo-enem é você se colocar no lugar daquele dia, daquele momento que você vai fazer a prova, você vivenciar, inclusive, a experiência de ter um fiscal, de ter o horário de tocar a entrada, o horário da saída, para que você perceba como é que você vai se comportar no dia da prova, uma prova que a gente, como a gente está muito conectado com o vestibular de uma maneira bem profunda, a gente enxerga aqui possibilidades, eu, professor Márcio, arte moderna, arte contemporânea, essa comparação de textos, eu pego uma canção, sei lá, uma canção do Chico Buarque, chamada Construção, e de repente eu comparo com a obra Os Operários de Tarsila do Amaral, olha aí, fica a dica, você está entendendo? Então, é isso que eu vou basicamente encontrar na minha prova, e na tua prova, para a gente finalizar. Então, dá aí a dica esperta para esse cara para a gente finalizar. Então, na prova de Educação Física, eu volto a falar, pessoal, vamos estar atentos para os temas mais referentes, não havia dito no início da prova, é preciso, dentro, por exemplo, dentro da temática corporatria, tem um conhecimento prévio sobre o que é a corporatria, quais são os distúrbios alimentares mais frequentes, e de que forma também o exercício físico vai contribuir no combate e proibição. E volto a dizer, são temas, claro, bastante, a questão do esporte, e aí as dimensões sociais do esporte, principalmente o esporte na perspectiva escolar, que é chamado esporte educacional, o exercício físico e saúde também é um eixo que vem caindo bastante, na própria ENEM, e aí é preciso ter conhecimento prévio de quais são os efeitos fisiológicos que o exercício físico traz, que são os benefícios que ele traz para o nosso organismo no combate ou prevenção das doenças, as doenças vasculares, né? Outro tema também que cai bastante é a questão dos jogos e brincadeiras, é um tema que vem caindo bastante. E outra, estar atento para essa questão da interdisciplinaridade, é preciso que você tenha um conhecimento prévio, esteja atento no dia da prova ao comando, ao enunciado da questão para que você possa entender se aquela questão é específica da educação física ou é a questão que está utilizando um texto básico e um conteúdo da educação física mais que o comando da questão recai na questão da compreensão textual. Então, é preciso estar atento para essas questões para que vocês possam ter resultados possíveis. Perfeito. Professor Marcos, estamos aqui encerrando, mas antes de encerrar a gente vai dar um recado para os nossos queridos e as nossas queridas. Eu, na verdade, em particular, quero desejar para vocês tudo de bom sempre. Essa foi uma prova que você simulou, não significa que o seu reositado aqui não foi tão satisfatório como você esperava. Não é o fim do mundo, porque o que vale é o quê? É a prova lá no dia. Lá no dia 13 e no dia 20, não é isso? 13 de novembro, 20 de novembro. Vai dar as datas 13 e 20 de novembro. Ei, peixinha, não perde a hora, não perde o dia, não perde... Não procura saber o lugar onde você vai fazer a prova direitinho. Faz lá um teste, quanto você gastaria de ônibus, quanto você gastaria de Uber, quanto você gastaria para você já ter uma noção de tempo, para você chegar naquele lugar e não chegar esvaporido, desesperado, porque você já tira a concentração para a prova. Você chegar atrasado, correndo, com o portal fechando, vai, chega, vai, aquele desespero, cara, pelo amor de Deus, você já tirou ali a tua paz, eu pelo menos, eu já ficaria desestabilizado. Então, assim, busca respirar, busca olhar com atenção as coisas que estão acontecendo dentro do próprio trâmite do vestibular, o dia da prova certinho, o local onde vai ser aplicado, o que você vai se alimentar no dia, não é verdade? Importantíssimo, não é verdade? Vamos comer uma feijoada no dia? Vamos lá, né? Vai bater um prato de rabada, velho. Vamos lá, você está, o mocotó, velho, mocofado, tripa, meu irmão, sarapatel, velho, você vai comer um sarapatel e vai fazer uma prova, velho? Não dá, você vai destabilizar você mesmo e os colegas do lado que no momento vai estar os pedidos que você vai estar soltando lá, né, velho? Não é, vai dar ruim lá, né? Então é isso, galera, outra coisa, é bastante importante o que eu falei, é preciso também que vocês tenham a curiosidade, o cuidado, dê uma olhadinha nas provas, né? De cinco anos para cá, o mês, foi dito pelas meninas. Isso, nas provas anteriores, vê como é que cada disciplina vem cobrando aquele conteúdo, né? Porque aí vocês vão estar preparados, outra coisa, não deixem, quando que é simulado, qualquer, criando o confeso, né, nossas revisões, vamos participar, porque é tudo com carinho. É simulado mesmo, velho? Então, simula, a gente tem todo cuidado em fazer análise das provas do simulado, né? para que nós possamos trazer dentro dos moldes da prova do elenco. Então, o aluno que vai, ele participa, ele já vai estar se preparando, se familiarizando com aquele momento da primeira prova. Então, não pode deixar, galera, não pode deixar passar essa oportunidade. Desejo já a vocês todos uma boa prova, né? Vamos manter firmes e fortes nessa caminhada que vocês vão conseguir. E vamos lá, e olha, vai ter spoiler, hein? Vai ter spoiler. Rapaz, a gente está preparando uma revisão. Vamos falar o que vai voltar. Não, vamos deixar a galera com gostinho. Deixa o que vai Rapaz, vai ter uma revisão que a gente está preparando para vocês, vai ter uma parceria aí, ó, o cara de educação física vai fazer uma performance lá no dia que ele não está nem sabendo o que vai rolar. Não está nem sabendo o que vai rolar, mas ele vai fazer. E vai ser massa, vai ser top. Você vai perder? Você vai perder? Não vai não. Professor Márcio, foi uma honra, foi muito massa estar aqui com você e a gente vai ter momentos como esse logo mais. Gente, nos despedindo aqui agora, encerrando esse momento fabuloso, eu, Artigo Godói, professor Márcio de Educação Física, dizendo para vocês que estamos aqui por você e para você. É o Pré Único, o nosso Pó de Pré, Pó de Pré, Pó de Pré. É isso. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, galera. Fala, galera linda do meu coração. Estamos começando mais um Pó de Pré. Pois é, esse podcast aqui preparado para você, para que você possa ter aqui um momento com os nossos lindos e maravilhosos professores para discutir coisas filosóficas sobre a vida, por exemplo, discutir também coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao seu cotidiano e, na verdade, o que importa a respeito do seu dia a dia, do seu cotidiano é o Enem. E dentro do Enem, vocês fizeram aí o Simula Enem, não foi? Pois é, com base no Simula Enem, a gente vai trocar uma ideia a respeito do que foi essa prova, e do que você pode esperar nas provas que estão vindo aí, na prova que está chegando aí do nosso querido Enem também. Então, a gente trouxe aqui a galera de linguagens, linguagens aqui com esses caras lindos, maravilhosos e sensuais, tem que deixar bem claro. A gente está trazendo aqui o nosso querido Dixon de português e o nosso queridão aí também, o nosso brother, o querido Roberto, com a literatura. E aí, senhores, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo, Valor. Estamos aí tranquilos, felizes, vendo que vocês já fizeram aí o Simula Enem, cada vez um passinho mais próximo, preparados para entender a prova e caminhar para conquistar o que vocês merecem e estão buscando, não é, senhor Roberto? Justamente, justamente. Agora é a hora da gente discutir alguns preceitos, alguns preceitos que vão além da prova, algo de estratégia que vocês vão levar lá para o final dessa jornada, que é sentar para fazer o Enem, e a prova é um modelo, é um modelo que a gente deve seguir porque tem essa estrutura baseada naquilo que o Enem vai propor para vocês no final do ano, então essa discussão agora aqui, esse bate-papo vai ser muito importante para que vocês agreguem aí muita coisa boa o que virá. É bem. É, não é se sentindo, se achando, mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores, velho, a gente é bom, a gente é bom nesse negócio. É bom. A gente prepara uma prova e eu tenho certeza que essa prova que a gente preparou, meu irmão, vai ter muita coisa que é um espelho lá que vai aparecer no vestibular, não é não? É isso? Então fica ligado aí nas dicas, acho que vem dica bacana aí, né? Vem dica bacana, olha só, primeiro eu vou começar lembrando dos tempos, né, Romano? Rapaz, os tempos de vestibular ninguém não dói. Irmão, olha, o nosso vestibular, ele era muito cruel para ele. Eu fiz o primeiro ano de Enem, eu fiz o primeiro ano de Enem. Mentira. Mentira. Eu vou fazer uma foca aqui. Eu sou das Androides também. Primeiro Enem 2009, né? Eu sou da Fundação, eu tenho um protótipo de 2004, não sei o quê. Eu sou da Fundação Carlos Chagas, que era vestibular da UF, duas fases, era um time, classificava para a segunda fase. Então era oficialmente dificultosa, cheia de pegadinha, né? Um detalhe. Depois eu ainda, no começo do meu trabalho para vestibular e tudo, a gente pegou uma fase ali no VUF, eu acho que você lembra, né? Eu passei no vestibular no VUF. Então, que era muito cruel com o aluno, os seus senhos, eliminar os seus acertos, né? Era isso também. Aí era mais complexo. E era seriado, né? Era seriado. No terceiro, e acho que a redação, né? Era a melhor opção de fazer. O PSF fazia nos três anos, ao final dos três anos, ou fazia uma prova só, né? É. Só uma traga. No terceiro, você podia descartar, né? Você podia fazer o doutor, sentir o firmeza, cancelar e fazer o geral. Isso mesmo. Era muito louco. E aí você vê que o Enem, ele vai nascer, bom, se você concorda, no preceito ali da conversa. A conversa começa a ensaiar. Essa ideia de uma prova mais, assim, humanizada. Não sei se a prova do Liguaia, mas mais humanizada. Uma prova que privilegia mais o raciocínio em cima da questão, né? O saber fazer. E daí vem essa questão de competência e habilidade, né? Que é o princípio geral da competência. Os conhecimentos prévios que você traz consigo, né? E que o ensino médio não está. E a habilidade de saber fazer. Então, a prova acaba privilegiando o saber fazer. É isso, Paulo? Exatamente. É a ideia de você conseguir agregar aquele momento ali, toda uma jornada que você teve, né? Nos três anos. E a gente chamou de segundo grau e passou a ser ensino médio, né? E... Segundo grau. Isso aí. Eu fui dar uma turma de segundo grau. Acabou a minha turma ali, veio... Antigamente era até oitava sério, né? Aí surgiu o Zão do Ano. Eu nunca entendia por que eu pulava da oitava para o primeiro ano, né? Era o doitavo para o primeiro ano. É, achava estranho essas coisas. É interessante que o Zão da Escola rimava, né? Que eu estava cantando o portal um fã. Aí era escola de primeiro e segundo grau. Isso aí. E a ideia do grau, né? Mas estudando nomenclatura, afinal das contas, o que é que aconteceu? A prova melhorou, né? Melhorou, melhorou porque expandiu para uma percepção não tão conteudista, né? Não que... Claro, óbvio, a gente sabe que a gente precisa equilibrar esse discernimento com relação ao peso do conteúdo, ao peso do programa vital, né? Do convívio ali, daquilo que a gente assimila durante os três anos e tal. Mas a gente sabe que a coisa foi para um panorama que a gente pode acessar outras vias para conseguir chegar à resolução da questão que não apenas, né? A premissa do conceito ligado ao conteúdo especificamente. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Ele desprivilegia a memorização, né? eu estou aqui em questão, por exemplo, em questão de função da linguagem. Anota aí. Em questão 17, da provação, falei pra você. Ai, caralho. Ele já sabe o que é aí. Já pensou, caiu, os caras sabiam a prova, pega, aprende, anda ligado. Mas, assim, tem a questão de função da linguagem. É um assunto recorrendo, vai ter função da linguagem. E aí eles acabam pegando lá, já definiu qual é a função. Já disse, ele mesmo classifica, o enunciado classifica e só quer que você perceba a conceituação e a relação com o uso, né? É o uso, que é o que realmente importa. Em Roberto, a gente já estudou isso desde a época do mestrado. A nossa discussão veio muito disso, de perceber que é a língua viva. Então, por exemplo, ah, não existe mais gramática. Existe. Não há um privilégio maior para a gramática mais tradicional, mais ligada ao decorar, ao mecanismo. Quase não tem caído isso. Quase não tem caído. A gramática é suave, que é a gramática das funções, a gramática das figuras de linguagem, que é, eu chamo de, o uso da língua viva, né, Roberto? A variedade linguística, por exemplo. E, assim, não é que elimina-se completamente o processo gramatical, porque você falou de funções da linguagem. Por exemplo, quando você se deparar com uma questão que envolve a função colativa ou apelativa, por exemplo, existe um momento ali que você tem que perceber o ambiente gramatical, por exemplo, do verbo no imperativo, porque é uma premissa característica da função da linguagem, né, aquele verbo que emita uma ideia de pedido, de conselho, de ordem, enfim. Então, a gramática está ali, porque se você, se você não necessariamente entender basicamente o que é um verbo e o que é um verbo no imperativo, né, isso pode não dificultar, mas pode não trazer para você exatamente o que você precisa para definir. Não, essa função aqui é uma função que é um artigo apelativo, porque ela tem essa característica que passa por um elemento gramatical, né, mas que vai além dessa condição, com certeza não vai. Os vestuários mais tradicionais morreriam aí. Seria importantíssimo dizer qual era a função classificada. e aí é justamente isso, esse dado que privilegia a memorização é deixado de lado pela prova, porque a prova quer saber o que? Língua viva. Então, a prova do Enem, é isso aqui, aqui a própria, o nosso segundo Enem, ela é baseada em gêneros textuais. Cada questão vai ter um texto popular, para chamar texto, tecnicamente, gêneros textuais, porque a base é essa língua viva. Aí você vai para a prova do português, quando você recorta, a prova de linguagens, você tem gêneros que são um subocituliano. Então, por exemplo, um poema, o poema você vê, nem que seja na escola, faz parte do ensino, mas você vê poema. Letra de música, você tem contato com esse gênero. Por exemplo, tem esses jornalísticos como notícia, reportagem, fazem parte. Por exemplo, você vai ter aqui um cartaz, é um gênero comum, você vai no curso de saúde, você vai na escola. Então, eles acabam tratando, né, Roberto, com gêneros que fazem parte do cotidiano. E isso é privilegiar a língua e o uso. Então, por exemplo, craso, vamos lá, craso, o carro não é de tal, o seu diabo é de tal, mas a cobrança técnica de craso não vai haver. Então, por exemplo, eu fico sempre mais nessa tirinha, né, Roberto, como falar, eu vim a cavalo, aí o cara bota craso, que aí está dizendo ao modo, do jeito que o cavalo, está fazendo TV de quatro peças. Então, isso é uma coisa para ser discutida na caixão de semana. Então, imagina só uma tirinha. O cara liga para o outro e fala, é, rapaz, você está atrasando que já era para ter chegado aí, tem o cara lá, mandando, sei lá, estou demorando porque eu estou indo a cavalo, tem lá uma casa em Dona e Nova. Aí, o terceiro quadril é o cara imaginando, o cara tem a imaginação e o cara imaginou uma amiga dando de quatro peças. Porque aí eles vão chutar o quê? O humor da tirinha. Qual é a crítica? qual é o importante? Que é o humor formatado na quebra de expectativa. E é justamente o ato do falar e do entender não dentro da premissa que deveria necessariamente ter sido entrevista. E aí quebra a expectativa. E entra o conhecimento da crase e da prudência também. Eu já vi questões desse tipo que você está falando com os tais dos frinquês, com acento e sem acento. Ele acaba com o que o Alberto falou. Ele acaba com a leitura, mas não deixa de suavemente aparecer ali em príncipe o conhecimento gramático. Porque o cara vai falar que ele vai estar jogado porque esse aqui quer dizer a moda dele. Ele parece que ele vai falar e saquei. Mas de repente um aluno que não sabe essa regra pela leitura ele pode caminhar responder a questão. Existe essa possibilidade. Então, ele deixa ali a possibilidade do aluno mais preparado com mais devagar de responder facilitando através desse conhecimento prévio. Mas também dá uma pequena chance para um aluno que não aprofundou nesse ponto mas conseguiu fazer uma leitura bem clara. Caramba! Então, é mais ou menos isso. E o interessante é que a TRI vai também definir muita coisa dentro desse contexto. Porque vai identificar o cara que aquela questão ali vai ter uma grande quantidade de erro e como isso é uma diferencial. As questões podem flutuar. Tem um limite para flutuar mas podem flutuar e ao mesmo. A gente tem uma visão em relação aos gêneros que aparecem na prova e assim tem várias teorias sobre divisão qual a questão que é difícil qual a parte qual a média analisando a prova nos tempos fiz um estudo em cima disso baseado no gênero já passei para o senhor Roberto porque você tem que passar por parte valentário senão não vale o cara aqui né é porque mas assim eu vou manter que vai estar aberto porque lembra que quando foi lançada a vacina você tinha aquela coisa toda então a vacina que era lançada logo ou que ainda estava na pesquisa e não era privilegiada eu acho que foi a vacina da Rússia e questionavam isso que não foi colocada por pares né olharem também e validarem aqui e aí eu falei Roberto veja isso aqui Roberto não é realmente não vai conseguir a minha teoria é assim que a escolha do gênero textual já vai mais ou menos direcionar para essa classificação entre médio e fácil e difícil então por exemplo eu tenho a pirinha que eu citei que é um gênero misto que vai dar uma linguagem mista verbal e não verbal então Godoy grande pessoa de português vamos imaginar arco um Godoy sabe por aquele lado e entra Felipe de português aí Godoy é contratado o cara do Iné fala eu queria que o senhor fizesse mandar essa questão de português para botar no Enem tem como tem como tem tranquilo aí Godoy é um telefone e Godoy é um cara que lê jornal que gosta de quadril que não sei o que gosta de arte ele é professor de português mas gosta de arte aí ele fala vamos pegar essa aqui essa pirinha o fato dele pegar a pirinha aquele primeira prática ali já está facilitando porque é um gênero de simples leitura então não tem muito como dificultar a partir da linha agora eu digo para Roberto Lopes o Roberto está lá todo concentrado machado é assim está na noite ela vai ser laborada e eu digo Roberto tem como você mandar uma questão sim sim vou mandar baixou o telefone e ele vai ver o ponto que usa esse português de machado deixa esse cara que você percebe essa ironia que ele já puxa um pouco mais é um texto em linguagem figurada ou seja um pai do tipo então e um poema aí o áudio o poema é o áudio então quando uma pessoa pega você pegar um texto de Arnaldo Antunes ali e aí o cara vai Arnaldo Antunes fica ligado aí vai ler Arnaldo Antunes é esse meu negócio é o meu negócio que eu percebo essa ampliação poesia e lenda de música eu não perdi eu não perdi eu não perdi então a intenção inicial eu acho é a intenção inicial de dificuldade da questão que eu tenho detalhes quem faz as questões do INEP passa por um editado é contratado tem um negócio passa por um tribo tem toda uma questão e o básico eu já trabalhei com essa questão de oficina tem um manual oficial quem classifica a questão se é média fácil ou difícil é quem faz a questão aí o que acontece o grupo 1 fácil, médio ou difícil em alguns casos de eventos se você observar existem questões que são questões de questões médias que a depender da feitura se você falou de pessoas errando ela pode mudar o grau então pode acontecer por exemplo o gênero corpo que é uma prosa literária eu consigo ela como grupo 3 só se eu quiser qualificação dos grupos gêneros de linguagem mista grupo 1 maioria esmagadora fácil talvez uma outra média gêneros verbais só a palavra técnico que é reportagem notícia tudo mais jornalístico olha lá como é São Paulo veja e tal é um texto objetivo que traz informação muito clara então vai ficar ali dentro de fases e médio grupo 3 um texto em prova só que agora é literário é um conto é um romance dificulta um pouco o grau então você vai ter muitas médias e algum ou outro difícil e o grupo pesado que é o grupo 4 que tem o que você falou poema letra de música intertextualidade dois textos e a área de Godó imagens só imagens então ali está toda uma dificuldade de leitura enfim entra no grupo 4 então às vezes a galera tem uma questão de pouco que quando a gente errou ela passa de médio para difícil ela sobra um pouquinho ali e acaba pesando e é interessante até isso quando a questão fica mais difícil ela vai ao menos então a preocupação é essa parte e aí Dixon você colocando esse panorama fantástico aí cara presta atenção no que o professor falou por tabela já constrói a percepção de o ENEM não é uma prova para se responder pensando da primeira para a última questão eu tenho que traçar uma estratégia entendendo o que eu posso eliminar as questões que são fáceis garanto ali ganho tempo para depois partir para as médias e para as difíceis porque se eu entro em conflito com a prova porque eu me deparo com uma questão difícil e eu entendo que ali passou a ser uma questão de honra para mim responder a questão não pode ser uma questão de honra porque o ENEM é uma prova que precisa ter um equilíbrio em todos os preceitos inclusive o tempo que eu levo para responder uma questão 3 minutos aí vocês podem buscar os analistas em vários ambientes aí que analisam que trazem análise do ENEM vocês vão ver que eles sempre vão falar sobre isso não percam tempo com questões acima de 3 minutos porque vocês podem se prejudicar bem mais partindo dessa condição tenho que responder essa questão a prova de vocês é uma prova a prova de vocês não a nossa prova eu esqueci eu saí do personagem agora deixa eu te dizer a nossa prova é uma prova cansativa porque são muitos textos você abre aí agora o dia que você está folhando aqui meu irmão é muito texto é maravilhoso então ela vai correr e ainda pelo que eu tenho visto nos últimos tempos a prova de ciências humanas também está ficando bem carregadinha ela tinha mais imagens e tal a última foi um absurdo ela quase não teve imagem quase não teve gráfico quase não teve tabela nada e aí vem uma prova também de muita muita leitura ainda o cara faz uma redação que o cara tem que queimar os neurônios ali a respeito disso realmente é um grande desafio é uma maratona que a gente tem lá né e assim a prova de linguagens é a única linha da média que nunca ninguém fechou é muito difícil fechar já fecharam humanas já fecharam natureza já fecharam matemática a prova de linguagens é muito complexa por quê? porque ela envolve né as pessoas às vezes até é português é literatura é língua estrangeira é arte e educação física e não você mata e tudo trabalhando gênero é tudo trabalhando gênero a base é essa então por exemplo por mais que tenha muito texto verbal não verbal mas por exemplo na teoria que eu tava falando então eu abro essa prova maravilhosa aqui aqui é um espelho olha quando eu abro a prova aqui tá a prova do pô do pré-1 né patrocina a gente patrocina a gente olha aí a galera o UNI de genal de genal patrocina a gente o professor Dixon ainda não saiu do personagem o pessoal o pessoal o pessoal o pessoal paga nóis paga nóis paga nóis eu falei aqui galera eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô eu esqueci o prefeito é aluno meus alunos maravilhosa você pega aqui essa simulação e assim a galera não falar sério porque eu tô dependendo dos meus pares e dos professores que a gente rala pra fazer isso aqui às vezes né Godoy Godoy trabalhou com os escritores o Roberto também e o cara fala que simulado que eu tenho mesmo é não se mostra isso aqui o cara fala sério para vocês porque não fica atrás de nada na verdade é pra se orgulhar é pra se orgulhar mesmo mas como eu disse Roberto não é grupo um batomista então se eu abro essa prova aqui eu vou abrir aqui por que que eu faço primeiro dessas questões tá aqui dando uma hora negócio misto eu começo por aqui então eu começo a observar essa questão de arte aqui do professor Arthur Godoy olha imagensona então eu falo ô querido você é tão bonita eu volto já aí Godoy eu tô aqui com imagensona eu venho já arte normalmente é a questão mais difícil é para vocês já teve prova do Enem de 10 questões mais difíceis do Enem como o Diabo estava lá no bolo além de matemática química ela carrega esse vídeo então por exemplo eu abro essa página aí eu tenho dois textos grupo 4 eu tenho um poema grupo 4 aí eu tenho aqui Macundaíma texto literário em prova grupo 3 então perceba você seguindo vai ter os créditos aqui que vão aparecer alguém na sua forma seria grupo 1 só para recapular esse mesmo eu anotei linguagem lista que é verbal e não verbal imagem e palavra grupo 2 verbal técnico que é o texto técnico não é literário então você vai lá com revista jornal essas coisas grupo 3 texto literário em prova aí você vai ter lá conto, crônica, romance e tal e até o texto de teatro também né Roberto e por fim o grupo dos bonitões letra de música poema imagem e intertextos dois textos essa é a ordem e como Roberto falou aqui para vocês é seguir essa ordem então não posso eu abrir a primeira questão é poema tchau querido eu volto depois se eu abrir é uma charge uma tirinha um cartaz eu tenho que ir de certa forma isso aqui a prova é um jogo de confiança eu vou acertando e vejo que eu acertei vou me sentindo bem com o caramba tudo bem vamos lá né Roberto com certeza confiança eleva eleva a nossa estima e a percepção das coisas passa a ser uma percepção mais apurada porque a gente se torna confiante a gente está ali entendendo o caminho é esse eu estou indo bem e aquilo que vocês conversaram há pouco sobre o Enense é uma prova gigantesca com relação a texto e tal galera entender uma coisa a gente já está dizendo que aqui vai ser a prova não dá para sentar lá no final do ano e se surpreender quando abrir o cara na prova dizer caramba o que é isso aqui e aí outra coisa olha o que é que a gente preparou para vocês o professor Dixon traçou uma estratégia aqui vital cara vocês já vão vocês já aplicaram aqui e vão levar isso aqui e vão levar essa estratégia para aplicar no Enem então não tem mais que sentar lá abrir o caderno de prova e sabe aquele memezinho do não sei nem que bichinho é aquilo ele olha para trás e faz a musiquinha não dá para se assustar mais com a prova já não é mais novidade então é colocar isso na cabeça eu sei o que é que eu vou enfrentar se eu sei eu vou me preparar para e a gente só quer dizer que no pré-úni que o processo todo é pensado para que essa prova vire cuscuz com ovo para você se eu botar um prato de cuscuz aqui com ovo para o outro a gente vai olhar e já sabe muito bem o que fazer então você não tem que superar com a prova as vezes o aluno fala eu e meu filho como que é a prova professor foi massa só que eu achei que isso aqui que eu não queria pelo amor de Deus você está esperando o que é a mesma coisa igualmente eu sou o governo Roberto meio lateral tem 11 caras lá o que é isso tem lá não tem como correr eu tenho que perguntar eu não tenho jeito eu sei que você já deve ter você já viram aí o vídeo brilhante de massa tem aquelas questões que a resposta é uma imagem como é aquilo para fazer a comparação como será intertexto algumas dessas questões que aparecem aparecem trazendo uma reflexão sobre qual traz uma característica alguma coisa e qual dessas obras ela se encaixa dentro das características do movimento artístico tem muita questão que também faz uma coisa que aparece muito que tem relação entre nós três aqui de uma maneira a coisa da paródia teve uma questão da Mona Bean que era o Mr. Bean de Mona Lisa então trouxe essa conexão esse intertexto de alguma forma também então aparece também esse tipo de questão é quase uma máxima como aparece na prova e é engraçado isso porque a gente está falando da prova de linguagem mas como a gente aqui de certa forma se relaciona com todas as coisas eu já vi liga na prova de matemática eu já vi por exemplo reflexões de interpretação de texto que vão ser importantes e decisivas para resolver uma questão lá na prova de ciências da natureza a velha e partida interdisciplinar da área a lei acaba acontecendo nesse processo por exemplo a questão é humana o processo de leitura compreensiva vai estar aqui presente a finalização da questão vai depender da habilidade vai depender do conhecimento prévio ou não porém vai passar por esse processo de leitura então é muito interessante e veja se eu me perguntar a Godoy para mostrar a vocês veja que ele sabe qual é o padrão da prova o professor estuda e sabe o padrão e isso que a gente está passando para vocês que existe um padrão o Enem ele não fica ali fazendo surpresa não tem surpresa no Enem na verdade não tem ninguém que se choca desde 2009 é a mesma prova é o mesmo padrão claro vai com uma questão ali porque na verdade muito dificilmente se você buscar em um ano todo questões do Enem foram anuladas porque a prova foi anulada mas é muito difícil naquele crime todo pode acontecer e passar uma questão trouxa e a gente tem essas experiências eu ouço muitos professores falarem depois da prova foi uma prova mais tradicional algumas questões mais tradicionais algumas vezes se fala sobre isso é se fala mas assim não de domina o fracasso que eu venho vendo essa prova analisando fazendo trabalhando com ela também é a mesma coisa dominou a mesma coisa até aqui o que muda o texto de jornalismo mais moderno o tema mais moderno e a gente vai perceber que esse padrão que está necessário numa proposta de prova ela não vai mudar ela não traz esse elemento tem que existir tem que existir tem que existir eu sou o cara que está tendo os meus padrões o Godói falou ali e realmente eu estava lembrando que teve uma questão e o sistema está me vendo e tem muito isso eles normalmente quando tem a resposta nos quadrinhos ou nos pintores ou nas paradas é um texto lá em cima verbal fazendo as afirmações e quer que você relacione então de certa forma ela é uma questão de intertexto então aquela questão que tem aquele gênero lá imagem por isso que ela está sendo uma questão difícil porque ela não é que é uma coisa a mais um processo a mais ele falou um termo muito interessante monabim e aí a gente está falando sobre inferência aquilo que a gente ouviu várias vezes durante o período do nosso mestrado você falou sobre letramento então o cara que se depara com uma questão em termos desse monabim o cara tem que ter uma inferência diversa para concluir para juntar a Mona Lisa que é uma obra clássica do Renascimento com o Mr. Bean uma figura pop de um contexto de humor que às vezes pode completamente aquilo que a gente entende por humor enfim o cara tem que ter tem que ter a diferença ali o cara tem que ter o conhecimento prévio para poder buscar essa e é o mais o seguinte eu quando falo conhecimento prévio é o exame nacional de turma é a escola e um pouco de mundo porque o Mr. Bean não fala escola mas também eu lembro de uma prova que eu vi o cara botava uma carnezinha e era com a dona do Fri o Fri enfrentava uma pessoa um segurante e o outro falava quem é seguro e quem pensa que é o cara do rapaz mexendo e aí a parada a resenha era essa e aí alguns alunos compreenderam outros não não sabiam porque aquele intertexto ali não rolou para ele não comunicou para ele porque ele não tinha conhecimento para chegar aí tiveram que conseguiram responder ainda pela leitura progressiva conseguiram perceber o humor da parada que a questão acabava direcionando para isso mas ainda eu fiquei pensando até que ponto esse conhecimento prévio de mundo vai auxiliar na prova e o menino que não o menino é perigoso mas o cara conseguiu perceber que o guri era perigoso mas ele não sabia que era o don Paul ele conseguiu e aí entra naquele lance que eu lhe falei o cara que sabe que é o don Paul mais seguro mais tranquilo é o Patrini quando ele tem o conhecimento prévio ele percebe a analogia da parada que auxilia na leitura e o menino que não como ele é bonzinho ele ainda ajeita que se o menino for bom só de leitura ele consegue eu lembro daquele fenômeno que estava acontecendo que virou uma coisa engraçada os guri do ano do ano passando no Enem metendo em primeiro lugar a metade medicina com a polêmica da força por que porque a prova privilegia a leitura o entendimento o saber fazer então mesmo o guri não sabendo o assunto mas em algum momento ele consegue fazer uma boa ele vai captar justamente ele vai captar e isso se é algo que faz parte do universo de percepção dele que não necessariamente ele encontrou dentro da escola mas isso na vivência dele na percepção dele com relação às coisas que circundam os ambientes que ele coexiste aquilo ali pode ser sabe a chave para responder uma ou duas ou quiçá a maioria das questões dentro de uma percepção de mundo dessa você tem uma questão por exemplo que já apareceu até bem surpreendente de trazer um cara desses MCs aí que traz uma mistura da música dele esqueci o Fiote que trouxe a mistura dele com a música de Bach o compositor clássico ele trazia isso daí essa mistura de valores e aí peraí eu preciso conhecer música clássica eu preciso conhecer o funk eu preciso conhecer um pouco disso mas é como vocês estão batendo na tecla visão de mundo conhecer tem que tomar cuidado com os preconceitos com as ideias preconcebidas a respeito de alguma coisa porque tem gente por exemplo que tem uma configuração religiosa aí aparece mestre Valentim na Ubens Valentim na prova quem não sabe você que está nos ouvindo aí é um artista que trabalha com uma arte que defende a questão da religiosidade negra religião ático brasileira e aí você de repente peraí mas eu não tenho relação com candomblé vai cair candomblé até na prova então a gente também tem que estar ligado nessas questões que a gente tem que ter um conhecimento sim de mundo você que está ouvindo a gente aí não é que eu enquanto professor de arte quero que o teu filho quero que você vá frequentar terreiro de candomblé ou coisa desse tipo não é nesse sentido que você vira espírito exatamente não é mas as pessoas entram às vezes nesse mérito você precisa conhecer de tudo um pouco para você fazer uma prova é algo que acontece muitas vezes na redação parto um pouco a produção do texto para falar o seguinte às vezes o aluno deixa a visão ideológica dele com relação à proposta e ao tema inundar a visão científica que ele deve ter do tratamento daquilo ali então isso acaba refletindo na construção do texto e ele acaba se prejudicando por vários que eles e para as questões objetivas porque sempre vai ter aquela questão distratona disso aquela questão que às vezes ela faz ser conveniente com o meu juízo de valor que não é o juízo de valor aí entra o psicopata aí que ele tem que ver o tipo de jeito que faz o ele o interessante é isso que aí esse psicopata vai ver essa mesmo negócio e o cara faz assim o cara vai fazer uma questão de compreensão textual ele vai tentar não tirar do texto ele vai tentar fazer você ler coisa que não está no texto esse é o distrator maior que faz sentido na vida que faz sentido para o cara mas não é e nem é pior a comprensa que está sendo feita na questão então por exemplo eu sempre usei esse texto que é o texto do gato preto João matou um gato preto na esquina da rua 27 beleza bem safada a questão segundo texto João odeia gatos quem é que marca o romance é porque matou o gatinho foi tarde do gato se matou um matou os outros aí a letra B João é matador de gatos é esse mesmo o psicopata é ele é esse mesmo aí ó matou ele mata outro se matou o outro mata e matou esse aí aí a terceira disse o gato era de rua ele disse foi na esquina da rua 27 é de rua olha aí então o cara vai tentar provocar você para sair do texto eu lembro de uma questão uma vez que é uma questão clássica do Enem do cartaz que tem uma uma camisinha e uma boi é uma questão que se você botar camisinha e boi a questão do Enem vai aparecer e aí tem uma questão que diz do laço de combate a AIDS só que em nenhum momento no cartaz se fala de AIDS são balões de camisinha não sei o que e aí fala na minha negação eu lembro que o aluno falou ô professor eu marquei essa daqui eu falei não, meu filho onde é que está a AIDS não, professor mas esse laço aqui é o da AIDS minha mãe é enfermeira já sei aí eu falei aí eu brinquei eu procurava no tintinho da frente mamãe está na prova meu filho está no texto como está no texto então pode a informação não pode vir de fora ela tem que estar aí e pode essa informação de fora dentro e as que a gente fala é o conhecimento do crédito mas ela precisa recolá-lo mas leitura é compreensão se você tentar e eu fazendo uma questão de leitura eu vou fazer você errar o texto errar o gabarito fazendo você interpretar a forma do texto eu e qualquer pessoa que for fazer uma questão então esse é o princípio básico da prova é ler e perceber o que está lendo que vai fazer toda como é aquela veia aqui a orta a orta acho que é orta essa orta essa orta é uma veia que passa por todo o seu corpo e vai o coração aqui me faz sofrer aduciado mas eu lembro até na minha vida de escola também você não atendeu eu passo foi a primeira vez que eu aprendi esse negócio sobre orta eu acho que é orta depois você diz aí olha aqui o colega nosso a gente foi inventar de pedir água numa casa da tia do colega nosso que o atendeu e chegou lá a tia não estava e o menino que era o filho dela resolveu pular o muro porque ele sabia onde tinha uma chave lá para abrir para a gente quando ele pulou um outro colega pulou junto ia pular junto aí os cachorros estavam soltos e o cachorro veio correndo o menino se azulou se balançou e caiu sabe aquelas lanças e pegou as minhas a tia dele e quando a sangrava ele fez uma dança de terror e aí foi que e ele contou com o Samal quase morrendo é a horta você está certo é judo é a horta eu vou falar a horta é a horta é a horta é judo e não é com a ganância que você faz ela aqui na casa é a horta de botar as horta e o professor de português também sobra aí foi isso aí eu lembrei que aí depois deu um laço e disse que ele estava no manto porque eu vou ver a horta que era ver o coração do coração na virilha e aí justamente então a ver a horta da prova a ver a horta da prova é a compreensão pessoal você vai ler você vai ler o quadro você vai ler a tirinha você vai ler em níveis diferentes mas você vai ler a maior habilidade que você tem que ter para falar de linguagens é ler você tem que saber ler em fazer o processo de leitura caminhar além da decodificação que é a compreensão o próximo passo é retirar a informação do professor senhores a gente está com o tempo aqui já bem adiante você deixa a gente com a conversão daqui a três horas eu vou até contar a história dele quando criança não, não proibido não tem horário se você for assistir é verdade é verdade eu posso a minha desculpa não calhou porque pode ser quando ia matar boa noite depende de quem tiver lá agradecer a nossos patrocinadores pela vida só que a vida só mandou um conjunto virou no paro eu sento no copob na novela não tenho nada disso eu tenho uma croca eu sou patrocinado pela croca senhores isso é muito massa bater um palco com vocês mas a galera de casa que é aí aquele recadinho do coração eleita você que vai fazer agora não se surpreta repita o vídeo e a nova depois desse recado agora vem um recado aqui do fundo do coração do Roberto muda a tendência sonora aí agora tchau 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 vocês tiveram uma pegamento fantástica nas mãos ouviram as dicas aqui então galera é pegar certo mergulhar o máximo possível naquilo que foi colocado aqui por nós e o que vem sendo colocado pelos outros professores do pré porque nós nos dedicamos muito certo pra que esses momentos aqui pra que isso aqui se torne algo que vem ajudar vocês realmente não é não é um par de conta com a ideia de dar certo não é cuidado esse negócio é ele não é e eu vou dizer a vocês agora falando sério concentração confiança né menos preservada mais concentração veja a roupa que vai vestir no dia roupa confortável isso mesmo roupa confortável tu abre separe todas as coisas não invente você quer sair no jornal porque vai ser o pão entrar mas veja essa preservada faça um agonimato entendeu não é o momento de cruzaco não é de PTZ se possível com relação ao local de prova antecipar tipo se possível eu for ir antes até o local de prova não entender que ah eu sei onde é então eu só vou encontrar o lugar que eu vou fazer a prova no dia se for possível eu vou alguns dias antes lembre-se que a quantidade de pessoas se dirigindo para as escolas se você depende dos fatores não é de tudo mas novidade fatores que podem perjudicar tudo não é de tudo tem gente que tem outra estratégia que você quem gosta de estudar tanto no dia estude eu estudo indo para a prova estude quem fala porque as vezes eu uso pacote alguma professora não estuda mais no sábado se você se sente à vontade estude eu vou fazer a prova no estudante tem gente que fala não isso aí é minha atividade no sábado não quero conversa vou relaxar cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio e fazer tranquilo até a comidinha pelo amor de Deus não é fazer como eu eu ia fazer o vestibular no domingo sábado a noite uma Coca-Cola é um carajé toquei por um passe lá no Siqueira no outro dia já viu o passe era um real e cinquenta valia uma Coca-Cola valia uma Coca-Cola e uma carajé e aí é isso então tem esse cuidado todo você está se preparando nove meses de preparação o filho vai nascer tem que estar bonito tem que estar tranquilo então é buscar isso observar vão ter as revisões as turmas vão estar finalizando todo o processo de todas as aulas que a gente viu a revisão vai vir um bom pão lá em negócios perfeito cara é spoiler é spoiler está ali no quadro da gente não vamos dizer lugar ainda deixa aí segredo vai ter música não vai ter música não vamos dizer a hora nem o local mas você já sabe a razão é um conjunto gente é um conjunto de situações por exemplo eu já vi já presenciei vocês também alunos perderem a prova porque esqueceram a identidade esqueceram o documento isso aconteceu aconteceu muito acontece ainda sabe então quanto antes vocês estiverem prontos para entender toda a situação necessária e já deixar previamente preparado aquilo ali fortalecidas as ideias para chegar no dia você está preparado em todos os contextos entender o que eu tenho que levar entender o que é interessante estar comigo ali no meio da prova melhor será melhor será não é ser surpreendido por um ano não tem mais não existe mais o Enem está começando agora já uma história grande contada aí com relação a prova então chegamos estamos encerrando senhores muito obrigado por estar aqui com vocês estamos juntos como sempre encerramos estou esperando o Godoy o Godoy Cash o Godoy Cash o Godoy Cash o Dixon Cash que tem esse nome sugestivo aí sensual ei deixa eu te dizer estamos encerrando aqui com esses caras massa e foi um momento aí para descontrair para conversar cara se você ouviu cara não perde a oportunidade de ouvir reouvir de todas as maneiras aí porque cara hoje vieram dicas aqui fabulosas a respeito de como você faz o mapeamento da prova e como você pode brocar dessa prova de uma maneira muito mais tranquila é o espelho como o Dixon falou então fica ligado aí sempre coladinho em nós aqui foi o PodPré esse projeto do nosso coração diretamente para o coração de vocês valeu galera forte abraço tudo de bom tchau tchau